Dá uma boa tarde, boa tarde aqui, boa noite aí, para todo mundo. Eu sou o Cauê Zilli e vou entrevistar o Adriano Goldman para a primeira live ABC. Muito prazer. Muito prazer. Só para dar uma introdução desse projeto, antes de começar, semana passada eu recebi uma ligação do Adolfo Veloso, me convidando para essa live ABC, que essa é a primeira entrevista de várias, já que estamos nesse momento sinistro, onde todos estão com mais tempo, mais em casa. Vamos aproveitar esse tempo para conversar, ganhar essa informação. Então, ele me convidou para essa live, terão outras depois, e a ABC, ela deu um responsável para essa incrível iniciativa. Então, eu queria agradecer ao Adolfo e à ABC por isso aqui, em especial o Marcelo Trota, Tim Tim, Carlos Pacheco e a Daniela Noronha, por propiciar isso aqui para a gente. Então, vamos falar um pouco para a entrevista. É uma honra poder entrevistar, fazer essa entrevista com você, desde a época da faculdade. É uma inspiração, assim, eu lembro de assistir no ano que meus pais seriam de férias na faculdade, foi encantador. Poder ver o jogo de reflexos, o movimento de câmera, foi a gente estudando, a gente ficava meio, caralho, que animal. Então, quando o Adolfo me ligou convidando, eu falei, pô, claro, na hora. Que bom, que bom que esse filme ainda é um... Porque gostou, é um filme bom de ver, é um filme muito doce. Tomara que pessoas... Tomara que você, só para você estar falando isso, pessoas tentem ver, porque vale a pena mesmo. Vale, vale. Eu reassisti esse final de semana, estou aqui com a família, a criançada, a gente assistiu, e foi muito legal ver junto, as emoções, aquele momento do vestiário, deles espiando. É um filme muito doce. É muito bom mesmo, é. Então, assim, eu... Um pouco da... Eu criei uma linha, um pouco, do pensamento para essa entrevista, né? Eu acredito que a gente... Nosso trabalho a gente vai desenvolvendo um arsenal de ferramentas. Que a gente, em cada projeto, a gente descobre coisas novas, amadurece outras coisas e vai levando de um projeto para o outro. Por isso, eu pensei em a gente fazer um caminho cronológico nos seus projetos, assim, para a gente ver como um vai alimentando o outro, né? Eu acho legal esse jeito de pensar o que a gente faz. Então, é um pouco isso. Eu vou começar, então, falando do começo da sua carreira. Só antes disso, eu só queria dar um... Um pouco de questões técnicas, né? A live, ela dura um ano. É, um ano. Dura uma hora. Eu não duro mais um ano. Desse jeito, poucos duram. Duas semanas já aparecendo, meses, né? É, dura uma hora. Então, quando terminar... Tempo para ir no banheiro rapidinho, voltar e a gente começa outro... Outro tiro de uma hora. Depois disso daqui, a ABC, ela vai deixar salvo no site deles e no YouTube. Então, só para todo mundo estar feliz com isso aí, sabendo. Então, vamos lá. Começo. Me conta um pouco da sua formação. Como você começou tudo, onde você veio. Eu sou paulista, paulistano. Sempre vivi na zona oeste de São Paulo, em Pinheiros, na Vila Madalena, no Butantan, nessa parte da cidade. Estudei em escolas também nessa região, colégios particulares pequenos de bairro. Fiz o colegial, que na época já se chamava colegial, agora é o que é ensino médio, né? E numa escola muito pequena, na Vila Madalena, que se chamava Sagarana, que era um projeto pedagógico, uma coisa bem hippie, assim, porque foi muito legal mesmo. Aí entrei na PUC, no jornalismo da PUC. Eu tive bastante dúvidas durante o período do colegial do que eu ia fazer. Meu pai era arquiteto e eu sempre adorei arquitetura. Até hoje, é uma coisa que me encanta mesmo. E eu gosto e, dentro das minhas limitações, eu acho que eu posso falar sobre arquitetura de um certo jeito. Amo planta de cenário. Bom, depois a gente chega nisso. E eu tinha uma dúvida, porque desde adolescente eu era fascinado pelos documentários do Jacques Cousteau, que passavam na televisão, num ambiente que, tomara que a gente consiga falar daqui a pouco, num ambiente onde a gente tinha três canais de televisão e alguns canais que produziam tudo. Esse sempre foi o formato no Brasil, né? A ideia de produção independente nessa época não existia. Existiam produtoras que faziam publicidade para passar nas networks. Então, uma das grandes ambições na época era, para você ser produtor independente, era fazer publicidade de bom nível, de bons orçamentos. A publicidade brasileira nessa época era uma coisa internacionalmente reconhecida e tal. Tinha muito bons diretores e fotógrafos na publicidade. E os longas metragens que eram filmados exclusivamente em película nessa altura. Então, eu era fascinado pelo Jacques Cousteau e me lembro de ter, não só pelo conteúdo da vida animal e tal, mas porque eu me lembro do Jacques Cousteau mostrar. Ele desenhava os equipamentos, os cilindros de mergulho, ele tinha o design Jacques Cousteau. Então, era muito comum ele mostrar as equipes se preparando para mergulhar e estirando o equipamento. E foi uma... Me lembro de ter sido a primeira vez que eu entendi que alguém filmava aquele negócio. Quer dizer, que não era só o bicho, era também o sujeito que estava lá filmando aquilo e tal. Então, fiquei muito fascinado. Os caras pegavam a câmera e mergulhavam e tal. Bom, mas eu confundi isso com oceanografia, achei que pudesse ser uma coisa que me interessasse. Mas aí era em Florianópolis, era uma mudança de vida muito radical. E eu fui fazer jornalismo já então achando que a televisão podia ser o meu... A redação do jornal nunca foi mesmo a minha foco de atenção. Aí eu, no primeiro ano da faculdade, por coincidência, o grupo abriu, o grupo editorial abriu, ele arrendava uma fatia de horário da TV Gazeta em São Paulo, que era estadual apenas, ou não era nem o estadual, era uma área da região de São Paulo. Mas, de fato, eles pagavam um período de antena da TV Gazeta e foram começar a produzir uma programação jornalística. Não tinha condição da TV, da Abril, ter um canal de televisão, então eles foram tentar uma iniciativa assim. O meu pai tinha um amigo jornalista, tinha umas equipes de TV lá, que faziam jornalismo diário, como todos os outros, no mesmo formato de todas as outras TVs. Eu fui fazer uma assistência de câmera, que na época era uma TIC, o formato, 3 quartos de molecada, e tinha, então, o gravador era separado da câmera, então você carregava o equipamento e também era responsável pela captação do som. Aí eu fiz isso e tal, e dentro da programação da TV Abril, no domingo, se não me engano, se alguém estiver nos assistindo, me corrija, no domingo tinha um programa que chamava Olho Mágico, que era a revista de domingo da Abril e passava na Gazeta aos domingos, eu acho. E dentro deste programa tinha um bloco que chamava O Mundo no Ar, que acho que já era O Mundo no Ar, que era produzido, aí então, por começo de uma iniciativa de produção independente, uma produtora de São Paulo que chamava Olhar Eletrônico, e eu, nas pós-produções, dentro da TV Abril, porque eu não via ninguém da Olhar, ninguém da Olhar ia lá, eles só entregavam aquele produto. E aí o meu estágio lá na TV Abril terminou e eu fui de cara e coragem, quer dizer, de novo, a gente está falando de uma época que não tinha e-mail, não tinha celular, então você tem que descobrir o endereço, onde é a produtora, um ovo, um escritório em Pinheiros. Lista amarela abre. Exato, eu nem lembro como é que foi, mas eu acho que o Hugo Prata, que é meu grande amigo até hoje, tinha uma ligação com o Marcelo Machado, que era um dos fundadores da Olhar Eletrônico, e a gente acabou, os dois fomos lá batendo a porta e tal. E aí começou a minha história de faz tudo, eu comecei como faz tudo, assistente de produção, e na Olhar Eletrônico era evidente para mim que era aquele grupo, era um grupo criativo, que tinha talento, que tinha bom gosto, que tinha humor. E aí a gente foi fazendo um monte de coisas juntos. Eu sou um filho da Olhar Eletrônico, entendeu? Essa é toda... Aí a Olhar Eletrônico teve a sua evolução, virou O2 Filmes, dois sócios partiram, foram abrir as suas próprias empresas, e eu fiquei na O2 durante anos e anos e anos, sempre como freelancer, mas uma espécie de freelancer fixo e tal. Aí comecei a fazer muita publicidade, eu vou esquecer um monte de coisa, né? Óbvio. Daí a gente vai falando. Se você quiser me pautar um pouco também por período... É, demais, que eu ia perguntar, já sabia desse passado na Olhar Eletrônico, né? Que virou O2, então já realmente já é um começo com um grupo criativo muito potente, legal, né? Então já dá para ver várias origens do que decorreu depois. Acho muito legal como você conectou e chegou nisso, né? Isso. Então, demais. E realmente era uma época que a publicidade reinava muito mais, né? A gente teve também um período, né? Pós... Que o cinema ainda estava voltando a subir, né? Também. Bom, era uma meta. Era uma meta. Não que isso era diferente do resto do mundo, mas o dinheiro gasto por segundo num comercial no Brasil era imensamente maior do que o dinheiro gasto por segundo em qualquer longa-metragem. Então, todo mundo queria fazer longa, óbvio, praticamente, mas a publicidade era o, digamos, o business. Era onde estava o dinheiro e a continuidade do seu trabalho, porque longa é um a cada dois anos e sempre foi assim, né? Sim. Teve um momento que aconteceu também, em 92, a televisão portuguesa, que só tinha canais estatais, a TV, televisão portuguesa, né? TVP, eu acho que chama, RTP, RTP 1, 2, 3, tal. E, em 92, a concorrência abriu-se a opção para os canais de televisão privados. Então, a Globo se instalou em Portugal com a SIC e abriram mais dois canais. Então, subitamente, em Portugal, de dois, passaram a ter cinco canais de televisão e o molde era mais europeu. Então, o canal produz jornalismo, informação e compra a sua programação, inclusive novelas e ficção e entretenimentos, etc. Compra de produtoras independentes. A gente tinha um grande amigo que se mudou para Portugal e era roteirista, escritor, amigo de um produtor brasileiro que vivia em Portugal, nos ofereceu uma sitcom para dirigir, para realizar, para começar do zero e realizar. Para mim e para o Hugo Prata, que fizemos muitas parcerias durante muito tempo na vida. Fui morar em Portugal, fizemos esse trabalho durante três anos e eu ia virando diretor. Até então, até 92, toda a minha carreira era de assistente de direção, assistente de produção, fiz muitos comerciais como assistente de direção e tal. Mas eu sempre tive essa preferência pela câmera e tal. Quando eu fui voltar de Portugal, eu decidi que eu não queria mais ser diretor, não queria mais ser concorrente dos meus amigos. Eu tinha uma galera da minha idade que estava todo mundo virando diretor e eu falei, bom, é melhor eu realmente determinar. Se é isso que eu quero, eu vou começar. Fui, estudei seis meses de inglês que nem louco em Portugal e... Isso é o quê? 94 já? 95, 96. Tá. Aí fui para o Maine, nos Estados Unidos, o estado de Maine, onde tem os Maine Workshops. Muito legal. Um pouco porque eu precisava voltar para o Brasil com suficiente segurança. Foi quase um golpe de marketing, no bom sentido. Voltar com qualificação diferente. Porque a transição do vídeo para a película, nessa época, ela era quase impossível. A trajetória natural para você ser diretor de fotografia no cinema era ser loader, segundo assistente, primeiro assistente, fotografar os seus curtas, etc., ganhar dois prêmios, e depois alguém, teu amigo, te convida para fotografar um primeiro longa. Você quer fotografar longa e entre projetos você quer fotografar publicidade e ganhar uma grana e tal. Como eu não tinha feito nada disso, de uma certa maneira, eu tinha que me credenciar para voltar para o Brasil e dizer que sou fotógrafo e sei trabalhar com película. Ótimo. Voltei e me lembro de fotógrafos como o César Charlone e o Zé Bob, que eram meus grandes amigos conselheiros, falaram, vai, vai fundo. Quer dizer, mas não tem nada que você não aprenda num workshop desses que você não vai aprender lendo um livro técnico. Mas os workshops, eu não discordo do ponto de vista. Eles tinham feito ou não o main media? O César Charlone e o Zé Bob. Acho que não. Acho que não. Não sei dizer. O que eles estudaram, o background deles, eu não sei. Mas eles não tinham feito o main, não. Não, se essa é a sua pergunta, não. É, não, é o main. Mas o lugar é verdadeiramente internacional. Você faz perguntas para pessoas que estão lá como mentores para perguntar. Eu já, nessa época, já enchia o César e o Zé Bob de perguntas. Eu era assistente de direção e tudo que eu podia, eu perguntava. Eu fazia todos os pré-lides. Eu ficava sempre muito perto dos fotógrafos. Bom, quando eu voltei, a MTV estava... Isso, eu cheguei a fazer um pedaço da MTV. Quando a MTV foi fundada, em 91, 92, antes de ir para Portugal. Logo, na abertura da MTV, a gente fez várias coisas juntos. Eu dirigi o programa da Rita Lee. Eu dirigi os primeiros acústicos que a MTV fez no Brasil. Eu soube isso. É muito legal. Eu queria... Fizemos o... Eram demais, demais acústicos. Fizemos um clipe do Sepultura, que ganhou aquele astronauta no VMA. Então, eu tinha essa história da MTV. Depois foi Portugal. Depois foi... Depois, não a MTV diretamente, mas as gravadoras. Muito, muito videoclipe. A gente fez, sei lá... Devo ter feito 50, 60 videoclipes em 3, 4 anos. Era um negócio que tinha... Então, agora tinha videoclipe, publicidade. A produção independente estava começando a realmente ter uma atenção das emissoras. Talvez a gente possa, sim, começar a fazer umas parcerias, etc. As produtoras independentes agora já tinham a sua cartela de projetos futuros, longas e coisas que eles queriam produzir para o cinema. E daí, isso foi em 95... Em 99, 2000, eu comecei a trabalhar muito para a conspiração. Muito. Mas só pegando um gancho um pouquinho dos videoclipes, que eu acho um lugar legal, assim, de formação, né? Porque realmente foi uma época que foi muito fértil, né? De videoclipes. Eles estavam bombando e eu acho que formou muita gente. Formou uma geração de fotógrafos e de diretores, né? Você vê até diretores americanos que a gente... O Fincher, uma galera que veio também do videoclipe... Da propaganda. É, exato. Tinha uma produtora em LA que chamava Propaganda Filmes. Sim. E todos esses caras saíram, é. Não, que é incrível. Então, assim, acho legal falar um pouco como fotógrafo, né? O que o videoclipe, essa formação nessa época do videoclipe te trouxe, às vezes, como ferramenta, como experiência, né? Que é um lugar muito experimental, os videoclipes, né? Que eu acho que naquela onda de ferramentas, eu acho que conecta bem. Olha, eu acho que a gente, inclusive, você raramente tem noção da tua história profissional no momento que você está vivendo, né? Você vai ter que viver um pouco depois para se arrepender de umas coisas ou não, para se orgulhar de muitas tal. Mas eu me lembro que a gente conversava muito sobre o que era um privilégio, de fato, fazer videoclipe, porque era um comercial. No fundo, é um comercial de um disco, né? Você está fazendo uma peça publicitária para aquele artista vender, porque era assim que funcionava, não tinha Spotify. Faz muito pouco tempo, mas realmente a tecnologia e a maneira como a informação e a arte e cultura são difundidas hoje, é muito diferente o cenário do que era até 2000, até 20 anos atrás, né? Então, você fazia, aquilo passava na MTV, passava em outros canais também e as pessoas iam lá e compravam o CD. Mas era um comercial, era um comercial que você ganhava pouco, mas você tinha carta branca, de uma certa maneira. Então, você ia ter um equipamento decente, a gente sempre manejou os orçamentos muito bem para poder filmar em 2016, alguns projetos filmavam em 2015. Então, e a gente sempre falou isso, que luxo que era poder estar fazendo publicidade e no fim de semana você filma um videoclipe completamente louco e tenta, e experimenta equipamentos, experimenta os seus limites, experimenta o limite do negativo, da lente, de tudo. Então, eu me lembro, e era muito legal, dos mais simples até os mais... Nossa, a gente fez videoclipes muito complexos, com cenários enormes, com várias diárias de filmagem, teve assim, de todos os tamanhos, sabe? Foi um período muito, muito rico e acho que a gente era bem feliz e sabia. A gente realmente aproveitava. E outra que eu, uma das principais razões para eu ter escolhido essa profissão e por ter achado, num certo momento, que era a direção e depois ter mudado para fotografia, é porque eu era um cinéfilo, eu assistia cinema como outro, tipo, todo dia, e eu queria trabalhar com os artistas, eu queria ficar perto daqueles caras que eu considerava artísticos. Então, os músicos, pô, era incrível, você, entendeu? Daqui a pouco você está sendo tratado como um deles e tal, né? Eu sou o primo de um dos titãs, do Marcelo Fromer, que faleceu há alguns anos. E eu era tiete dos titãs, eu ia em todos os shows, eu era... Então, nessa época, era uma coisa muito viva mesmo, o rock and roll brasileiro, e a MTV, e o MTV Awards todo ano. Não, era demais, eu era adolescente, eu assistia, assim, empolgado. Era muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho um disco autografado, Cabeça de Dinossauro, pelos titãs, assim. Aí, viu? Da hora. Não, pô, muito legal, assim, eu acho isso como... Eu acho que nota-se, assim, um pouco essa... Acho que no seu trabalho tem uma linguagem arriscada, corajosa, né? Às vezes, da narrativa, e uma câmera muito narrativa também, né? Que eu acho que um pouco desses dois, tanto desse universo do videoclipe, como também esse começo com direção, se dá pra ver um pouco esse olhar, assim, eu acho, no seu contar história, né? Com a câmera. A câmera, ela salta muito, né? A qualidade dela, quão narrativa ela é nos seus trabalhos, assim. Então, é muito legal saber todo esse background. É, é mesmo. No sentido de que esse é o esforço que eu faço, de ser um contador, de ajudar a contar a história. Então, o videoclipe, a publicidade e todas as outras coisas são... Pra mim, sempre foram um treino, uma etapa. Eu sempre tive muito clara essa ambição de querer ser contador de histórias, de querer contar as histórias mais interessantes, mais sofisticadas, escritas pelos melhores. Mas isso sempre foi só uma ambição. E não é... A ambição, de fato, não é o que te guia, né? O que te guia é... Eu insisto em dizer, o que te guia é a perseverança. É realmente acordar às quatro e meia da manhã, entendeu? Entender que essa foi a opção que você fez e que é longe, é cedo. E tem que trabalhar, tem que dar exemplo, tem que ser líder, tem que ser chefe. E, de vez em quando, ser um pouquinho artista, entendeu? De vez em quando. Então, eu não tenho muito essa gana do... É, eu vou tentando ajudar. Eu acho que também uma das coisas, eu talvez tenha tido um pouco de fortuna no sentido de escolher as parcerias de pessoas que sempre também me pediram pra ser ousado, né? Me deram o espaço, me deram a liberdade. Mas eu acho que tem... Acho que fundamentalmente, na profissão que a gente escolheu, tem, sim, uma questão de atitude. A sua atitude em relação à história que você escolheu contar e a energia que aquilo precisa. Sempre muito grande, né? Tudo o que tá acontecendo. Mas eu não sei te dizer o que é que diferencia um fotógrafo fundamentalmente do outro. Eu imagino que todos nós somos apaixonados pelo que a gente faz e engajados naquele projeto que tá fazendo. Então, é muito difícil saber. E outra coisa que eu aprendi, que ainda de vez em quando volta e você tem que dar aquela meditada de 10 segundos, é que não adianta comparar a sua vida e a sua carreira com a de ninguém. Não adianta. O sucesso do outro é o sucesso do outro. A trajetória do outro é a trajetória do outro. Se o outro teve sorte, não adianta. Quer dizer, você tem que trilhar o seu caminho. É muito bom ter ídolos e referências e tal, mas não como porque a inveja ou a concorrência ou o desgosto pelo sucesso do outro é muito tóxico, né? É muito tóxico. Então, tem uma coisa... E eu acho que outra coisa é sempre trabalhar o máximo que você puder pro sucesso daquele projeto que você tá fazendo, né? Não tem uma fotografia boa que salve um filme ruim. Então, você tem que... O filme tem que ficar bom. Não sou eu. É, matéria-prima também, né? O que motiva e a gente tá praquilo, né? Dando sangue. Então, é isso aí. Tem que é a tesão. É colocar a tesão e ir pra cima do projeto, né? É. As possibilidades. É. E talvez não ser muito apegado. Porque, quer dizer, eu acho que os filmes que são premiados, se é essa o norte de todo mundo, eu acho que os filmes que são premiados, eles devem ter, do ponto de vista do fotógrafo que fez, eu imagino que ele deve dizer que 99,9% do filme estão do jeito que ele queria. Mas esses filmes são muito raros. Essas condições são muito raras. Perfeito. Você é um exercício de frustração. Filmar. Esse é o exercício. É dosar o prazer e a frustração e não atolar na frustração. Porque aí você deixa de ser criativo, aí você fica ranzinza e tal, né? Então, claro que a gente ouve histórias de fotógrafos que são dificílimos de trabalhar, que são caras arrogantes ou que são muito lentos ou que são isso, aquilo ou aquilo outro. Mas não dá pra gastar um segundo de novo pensando qual o defeito do outro cara, sei lá. Isso é ótimo, olhar para o próprio caminho e olhar para os outros, mas como admiração, como uma energia mais positiva e mais de sugar os bons nutrientes, eu acho. É, e eu sei que é um pouco, como eu diria aí, seco a constatação de que, se você for hoje lá e olhar o IMDB do Dickens, do Tivo, dessas pessoas do Greg Fraser, que é muito mais novo, ou esses caras que estão realmente agora, o Ben Davis, os caras que estão realmente muito bombados, o Reut, você vê que o cara, no ápice, o Tivo não filma nada há três anos, né? Então, no ápice da carreira, mesmo no ápice da carreira, você filma, talvez você filme dois filmes por ano. Então, quantos filmes você poderá ter feito na sua vida? Na sua vida, né? Entendeu? Então, claro que não dá pra ficar também calculando tudo, cantando botar tudo em um cronograma, mas, por que que eu, talvez uma das razões que eu quero dizer isso, é que uma das coisas que a gente precisa aprender na profissão da gente, e falando, imagino, diretores de fotografia da sua geração, é aprender a dizer não, e ter paciência, e pesar as opções. Quando não tem opção, aí não tem opção, são outras alternativas. Eu me lembro muito de escutar isso de fotógrafos ainda mais velhos do que eu, na época, que se você estiver sempre trabalhando, se você emendar, acender um no outro, você não prepara direito, não descansa direito, não se recicla direito, não vai ao cinema, não tem esse desafio também. A angústia do freelancer, mas a ambição de poder, e a calma de poder esperar um pouco e dar o passo mais certo e tudo. Então, talvez eu tenha tido isso, eu não vou conseguir lembrar. O que eu acho interessante, quando eu conto para você essa trajetória de 85 até 2000, quando aí eu me mudei para o Rio, comecei a trabalhar mais na Conspiração, porque a Conspiração tinha uma cartela de longas mais pronta para sair do papel do que a O2, e eu vinha trabalhando com eles há muito tempo, na Universo do Videoclipe, a Conspiração naquela época era o Anata. Os caras arrebentavam muito, os clipes que eles faziam eram os mais lindos, os mais ousados, os mais poéticos, mas era muito diferente, muito diferenciado o que eles faziam. E aí eu quis ir trabalhar lá, e fui ficando amigo de todo mundo. O Breno era, na altura, o cara que era da minha idade, que eu falava, desgraçado, como é que esse cara tá tão bom? E aí eu falei, vou lá, vou trabalhar com eles, para ver. E foi muito bacana, foi um período, me mudei para o Rio, onde eu, teoricamente, moro até hoje, eu tenho uma casa até hoje e tal. Então, em 2000, e aí comecei a fazer as ficções, continuei fazendo muita publicidade, lá na própria Conspira. Isso durou uns dois, três anos, aí eu voltei a ser freelancer. Nessa altura, a HBO já estava no Brasil meio fazendo umas coisas... Ah, muito importante, eu pulei o Cidade dos Homens, por exemplo. Perfeito, esse era o meu gancho. Isso que eu queria puxar, queria perguntar um pouco, porque foi o seu primeiro projeto grande de ficção, né? Foi uma série, Cidade dos Homens. Foi, com certeza, absoluta. E eu queria entender um pouco como foi isso, como se sentiu frente a esse primeiro projeto, ou como você sentiu antes, se não lhe veio o convite também. Como eu já estava trabalhando na Conspiração full time, eu fiquei um pouco tristonho, porque eu era muito próximo da O2, e aí o Cidade de Deus passou e eu não ajudei, não participei e tal. E aí teve essa história desse... Eu já não me lembro da raiz de tudo isso, mas óbvio que a Globo e o Guelha Reis e a turma vieram... O Fernando apresentou, baseado no curta-metragem, que era o... Já não lembro mais como é que chama, que eles fizeram um curta-metragem estudo para o Cidade de Deus, com o Laranjinha e a Cerola, que eles... Putz... Como chama? Alguém vai lembrar aí. Vamos ver. Se alguém lembrar, eles mandam aqui. É. E eles fizeram esse curta, e depois fizeram como laboratório, e depois fizeram Cidade de Deus, inclusive usando os dois meninos, mas sem... Palace 2. Obrigado, Tintin. Palace 2. Bom. Fizeram isso como laboratório, e apresentaram aqueles dois personagens para o Guelha como personagens possíveis para desenvolver uma série e tal. Aí eu já estava morando no Rio, o Fernando e o César vieram para fazer... Agora já não vou mais me lembrar. Acho que eles vieram para fazer os dois primeiros episódios da primeira temporada. E aí eu abracei o negócio, como eu agora, inclusive falando com vocês, vou percebendo que é uma outra tendência, que é não fazer... Ah, eu não quero fazer um episódio, dois. Então se eu vou fazer esse negócio, então agora eu vou pegar. Aí a gente fez quatro temporadas, ou cinco talvez, elas tinham tamanhos diferentes. Eu não sei porque eu tenho esse número, eu acho que a gente fez 19 episódios ao longo de... Caramba! Quatro anos, né? Tá. E eu fotografei 15, não sei, 14. Então eu fiquei muito apegado ao negócio, muito apegado aos meninos, ao jeito de filmar, e também apegado a uma noção de autoria, que era importante, aquilo já era identificado, surpreendentemente, aquilo era mais identificado como um produto fotografado por mim do que pelo César. talvez, obviamente, pelo tempo que eu dediquei ao Cidade de Deus. E porque eu fotografei o episódio que o César dirigiu no Cidade de Deus, depois eu dirigi dois episódios, então eu virei o fotógrafo do negócio. Isso aconteceu da mesma maneira em 2007 com o Alice, que eu fiz com a Golani e HBO, que também foi a mesma coisa, eu também peguei e falei, então eu quero fazer os três, quatro primeiros, e aí a gente estabelece uma linha de indicar, de sugerir amigos, de trazer gente que a gente acha que vale a pena trazer. Então a minha participação, por eu estar sempre na origem dos projetos, desde o começo, e de gostar de fazer pré, é, então eu acabo, como acabou acontecendo no Crown também, virando uma espécie de, não sei como diz isso, produtor visual. Quer dizer, porque nas séries, por isso que eu acho que é tão bacana, você consegue desenvolver esse trabalho também, que é de gerência, gerenciamento, óbvio que você vai fazer isso no longa também, mas o longa é aquela experiência, você não vai fazer outro longa igual aquele, para poder aplicar o que você aprendeu de novo, e a série você pode, e quando você estabelece um valor como esse, de lead DP, ou lead photographer, ou etc e tal, você passa a ter funções que você nem imaginou que você teria, early scouts, quer dizer, você vai ver locações junto, o que era o director scout, que são coisas que o fotógrafo nem sempre está incluído, você passa a estar incluído, eu participo, eu ajudo, ajudo, dentro do meu campo, dou muito palpite na concepção dos cenários que são construídos, onde tem a janela, agora todo mundo já sabe, o Adriano vai precisar de uma janela aqui, o Adriano vai ficar louco, não tem janela nesse negócio e tal, então, mesmo, não estou brincando, a ironia do designer que veio outro dia falar para mim, conseguir te colocar na parede, ele falou, pela última vez, porque já estava acabando a temporada, vou te entregar uns sete sem janelas, então, e aí a gente dá risada, etc, mas não se preocupa, porque é à noite, então ele sabe que vai prevalecer, as luminárias, e eu, a minha pré, quando ela é muito longa, ela é, de fato, fisicamente, em todos os departamentos, eu fico andando, visito, eu e o assistente de direção, vamos lá no figurino, vamos lá no figurino, aí vamos lá bater papo, saber se está tudo, então, eu adoro fazer isso, é demais, que legal isso aí, e os diretores, e os diretores se sentem muito seguros, porque eles têm o assistente de direção, e o fotógrafo, sempre juntos, fazendo, então, por exemplo, uma coisa que eu experimento na Inglaterra, desde que eu cheguei aqui, o, obrigado, as reuniões de produção, reunião de produção, para fazer um longa, de duas horas, ou para fazer um bloco do Crown, de três episódios, então, a gente está fazendo um bloco, um diretor, um acendio de direção, aquele de fotógrafo, a reunião de produção, dura uma hora e meia, com todos os departamentos, de cinquenta pessoas na mesa, dura uma hora e meia, e o acendio de direção fala, olha gente, todo mundo quietinho, a gente termina isso em uma hora e meia, por quê? Porque nos dois dias anteriores, a reunião de produção, ele, eventualmente eu também, fomos a todos os departamentos, em todos os departamentos, você faz uma mini reunião de pré, entendeu? Para que na reunião de pré, ninguém fique apresentando problema, os problemas já foram discutidos, então o cara já se fala, bom, desculpa, eu nem sei se precisava entrar em tanto detalhe, assim, do negócio, mas, não, demais, você já teve um pouco disso, no Cidade dos Homens, ou você sente que, conseguir ter essa pré-estendida é um luxo, né? É incrível conseguir ter esse envolvimento, por tanto tempo, conseguir fazer esse early scout, você já conseguiu, desde os primeiros projetos, já conseguir ter esse envolvimento? Não, eu me lembro que, não, eu me lembro que os projetos, no Brasil, de ficção, em geral, eu acho que eles dão, metade do tempo de filmagem, né? É igual ao tempo de pré, então, você vai filmar oito semanas, você tem quatro de pré, e eu acho que o Cidade dos Homens, era um pouco menos ainda, mas, eu morava, moro, morava no Rio, a pré era lá, eu, nessa época, não era, não tinha um milhão de coisas para fazer, tinha esse projeto para fazer, e eu, a minha ligação com a O2, sempre foi uma ligação, de fato, umbilical mesmo, quer dizer, a gente tem, as negociações, são feitas de outra maneira, tem, tem um todo um, né? Não, é, ah, não sei, eu, sei lá, eu sempre tive muito mais tolerância, muito mais desejo, muito mais flexibilidade, né? E certo, era menos burocrático, a gente dava um jeito, a gente dava um jeito, e eu fazia, pré, um pouco mais barata, mas, então, a gente faz duas semanas a mais, e tal, então, tinha bastante disso, tinha, sempre teve, é. Não, demais. E, outra coisa que, né, essa foi a sua primeira série, né, acho que foi, já o Marcos, já começou, já ganhou o Prêmio ABC, né, com essa série incrível, e o Filhos do Caramel, também falaram que foi um marco, na patamar das séries brasileiras, também, na época que saiu. Eu já ia esquecer do Filhos do Carnaval. Ah, o Filhos do Carnaval foi muito, muito incrível, muito incrível mesmo, fazer o nosso poderoso chefão, tropical, num calor do cão, e o cara de terno, e a escola de samba, e tentar apresentar essa realidade da, do, do, da, que é, de partida, né, de saída, super saturada, com um monte de cores, tentar organizar aquelas cores, e priorizar quatro ou cinco, ao invés de ficar abraçando tudo, e todas as discussões que a gente teve com a Vera, com o Cal, com, foi incrível mesmo, aquele elenco era um absurdo, era, ah, eu não sei, tem, tem uma, encontra-se uma vibe, né, aqui e ali, em alguns projetos, né, foi muito, depois eu me lembro na segunda temporada, aí o Fabinho, já veio dirigir, que era um jovem diretor, entendeu, começando a fazer coisas, que foi maravilhoso e tal, então eu também me senti sempre um pouco, sei lá, pai, do, 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 mas o, agora eu não vou me lembrar da ordem, eu acho que a gente fez, o, o ano, porque o ano é de 2005, a filmagem, e o primeiro Filhos do Carnaval também, tá, agora eu já não me lembro, em que ordem isso aconteceu, qual que filmou primeiro, é isso? É, naquele ano, e depois, depois teve o outro, é, Filhos do Carnaval, que acho que filmou em 2007, se não me engano. Tá, não, mas demais, assim, já é uma, um começo, né, nesse mundo de séries, assim, no começo das séries, né, do nosso mundo de séries, desse filme, incrível. A Globo, a Globo, né, que foi muito, é, avant-garde nesse sentido, também arrojada, com, com a, sob a tutela do Guel, né, que sempre foi, um amigo nosso, também, e, mas eu tô, eu tô, acho que eu tô, o meu cronograma tá meio errado, porque 2007, eu tava fazendo Alice, filmando Alice, quando eu recebi o convite pra fazer o Usse em Nombre. Tá. Então, eu acho que o, o Filhos do Carnaval é antes, lógico, do Alice, né, a segunda temporada deve ser antes do Alice, então... É, muita coisa, tá vendo? Muita coisa, não, incrível. Eu queria agora aproveitar, né, o ano que meus pais serem de férias, assim, eu acho que vale a pena mergulhar um pouquinho dentro desse projeto, que eu acho um projeto incrível também, é, que toca, filme pra, né, quem? Assistir com as crianças, todo mundo se sensibilizando, é, ainda arranca lágrimas, assim, toda vez, acho que nenhum assistivo tem que assistir esse filme, é um filme, é aquele tipo de filme que você assiste e fala, ah, razões porque a gente faz cinema, né? É, é, tomara. É isso, é emocionar, né? Então, se você puder entrar um pouquinho, como foi, conceitualizar esse projeto, eu lembro que na época que eu assistia, a coisa dos jogos de reflexo ficaram muito claros, aparentes, tem uma linguagem ali, um conceito bem claro, né, durante o filme, sempre a câmera foi através de objetos, a linguagem de câmera, se você puder relembrar um pouco de como foi esse processo, seria legal. Olha, quer dizer, toda a concepção, eu acho que a gente andava muito nessa onda, desde, por causa, inclusive, do Cidade dos Homens, tinha uma coisa muito, como eu diria isso, observacional, quer dizer, no sentido de que documental, que você quer estar razoavelmente afastado do texto, do acting, e mais como testemunhando, né? O Cidade dos Homens era assim, né, filosoficamente desse jeito, e o ano, ele veio um pouco, tentar fazer uma versão muito mais sofisticada, e de época, daqui, daquela, não naquela mesma linha, mas, porque eu me lembro, por exemplo, o ano também misturou formatos, a gente filmava os planos abertos em 35, e as, e os closes, e os diálogos em 16, então tinha também uma questão de orçamento, mas tinha uma questão de uma ousadia, de formato, de abraçar o grão, com a diferença que ele tivesse, eu acho que tem, tinha um aprendizado nosso, de todos nós também, no Cal, também tem uma experiência, já tinha uma experiência com criança, muito profunda, né, muito tempo filmando, trabalhando com criança, então tinha uma coisa de não ficar com a câmera na cara do menino, e teve um estudo com o Cássio, de novo, das coisas dissaturadas, que aquilo ia certamente ajudar a entregar o período, de uma maneira mais bem embalada, mais bem enquadrada, mas eu, eu acho, a gente, e eu sempre me lembro de ter dito, durante a pré, e durante toda a pré, e durante todo o tempo que a gente faz o exercício de, mas qual é a cara do filme? Como é que a gente sabe a cara do filme antes de filmar o filme? Por isso, por exemplo, que o Palace 2, no caso do Cidade de Deus, foi fundamental, porque não era só um exercício estético, era para saber se os meninos iam filmar, os meninos não atores, iam ter disciplina, iam conseguir, eles também, contar uma história, né? Então, mas, quando vai chegando perto da hora de filmar, e as conversas, e eu sempre me lembro de dizer, gente, a gente precisa da primeira semana, quer dizer, é sempre na primeira semana de filmagem, não definindo, que, é, as coisas se estabelecem, portanto, é melhor a gente não filmar nada, dos primeiros 10 minutos do filme, nem dos primeiros 10 minutos finais do filme, na primeira semana, porque, se não ficar excepcional, excelente, é, vamos filmar coisas, talvez, um pouco menos relevantes, óbvio que, o, aí o Cidade de Direção, ele é o dono disso, né? Então, aí, a questão do cronograma, ligada a mil outras questões, de disponibilidade de locações, e elenco, etc, e tal. mas, não começar a filmar uma série pelo primeiro episódio, isso sempre foi, sempre, vendi, essa, essa tese. É uma ótima dica mesmo. É, sempre vendi essa tese, então, que, então, você começa um pouco menos ansioso, e com um pouco mais de chance de errar, né? E, então, você acha que um pouco desses conceitos que estão nesse filme, no começo mesmo, vocês já foram descobrindo, teve uma coisa empírica, descoberta, no ano que me pareceu de férias. Tem, eu vou te falar, para ser bem sincero, acho que a gente, fizemos testes filmados, né? Com os meninos, e figurino, etc, e tal, mas eu não me lembro, vivamente, dessa circunstância, o quão complexos os testes foram, se a gente chegou, a gente foi sim, eu me lembro que tinha um apartamento no Bom Retiro, que a gente acabou, acho que nem usando como locação no final, mas a gente levou câmera, a gente filmou, depois decidiu se filmar em Campinas, porque achou um prédio que era, estava inteiro disponível para a gente, mas eu me lembro da gente ter feito testes nesses prédios, que tinham a cara dos prédios, prédios onde minha avó morava no Bom Retiro, e porque era bem o universo do avô, da família dele, do Bom Retiro, a gente foi filmar lá mesmo, mas aí a gente depois fez um pedacinho do Bom Retiro em Campinas, que também me dava liberdade de me aclarar, minha luz vim de fora para dentro, era um prédio que o pátio externo também era nosso, então foi um privilégio, porque era quase que um prédio cenográfico, que a gente podia abrir uma parede, fizemos várias coisas, foi muito legal. Isso dá muita liberdade, você tem isso nos projetos, a coisa de trazer a luz de fora, as fontes de fora, então você deixa o set livre, eu sinto que em todos os projetos, você sempre tem essa liberdade de câmera, de movimento de câmera, do ator podendo se movimentar, que é muito legal. É, eu acho que a grande adaptação, porque eu estou muito satisfeito com essa filosofia de trabalho, da luz de fora para dentro, como você está descrevendo, e o primeiro set é sempre, está meio pronto, o ator entra no set e diz, mas where is everything? Onde estão? Cadê? Onde está? Não, a gente está pronto para fazer o plano geral, depois vem uma luzinha para fazer um close e tal, como eu estou muito satisfeito, eu acho curioso como, se você pular do Sim Nombre, da Cidade dos Homens, para o ano que meus pais saíram de férias, para o Alice, para o Sim Nombre, para o Jay Neer, para o August Ozeite County, todos, eu não estou falando todos, mas todos, a rigor, todos, tem um pouco a mesma filosofia de trabalho. Perfeito. Porém, a atitude de câmera muda muito, o blocking muda muito, a coreografia muda muito, de projeto para projeto, de diretor para diretor, então, obviamente, eu tenho que me adaptar. eu estou feliz que hoje, nesse momento, eu faço menos os projetos de câmera na mão, e mais esses que são um pouco mais dedicados, onde a câmera está um pouco mais dedicada àquele plano específico, porém, eu fiz um longa-metragem aqui entre a temporada 1 e 2 do Crown, com uma diretora inglesa aqui, Clio Barnard, que se chama Dark River, que é um filme contemporâneo, bem baixo orçamento, mas é inteiro de câmera na mão, que fui eu que operei, mas porque aquele era o filme daquilo, né? Então, no Crown, eu trabalho com dois operadores de câmera, eu tenho uma outra posição, fisicamente falando, dentro do set, né? Perfeito. Mas eu vou aproveitar, então, já esse momento, antes de você colocar, né? Teus operadores, falar um pouco do Sinombre, que tem essa linguagem solta, né? Bem documental. Eu não tinha assistido ainda esse filme, eu assisti esse final de semana, e fiquei encantado do filme, com a narrativa, com a bruteza poética que ele tem, né? Ele tem uma linguagem documental, mas uma costura e uma coreografia, uma coreografia desse documental, muito sensível, né? Eu achei, realmente, quem não assistiu, vale a pena assistir. E eu queria, então, que você falasse um pouco de como foi chamado para esse projeto, né? Que o Fukunaga também é um diretor incrível, e como, como, o que que você tinha, que você achou que conectou para ser chamado para o projeto, porque tem muito disso, né? Às vezes, você se conecta ao projeto, mas tem algumas vezes algum repertório que ajuda a fazer acontecer, né? É, o Fernando Meirelles tinha feito o Jardineiro Fiel para a Focus Features nos Estados Unidos, e ele trabalhou, não sei como, ela era line producer, uma, hoje nossa amiga, chamada Amy Kaufman, e a Amy, algum tempo depois, dois anos depois, não sei, saiu da Focus e foi ser produtora com a cartela dela de filmes e tal, e ela estava produzindo o Sin Nombre, ligou para o Fernando, eu acho, porque eu não tenho, nunca sei dessa conversa direito, mas acho que, interessada em oferecer para o Kerry um tipo de parceria parecido com o que ela tinha visto o Fernando e o César, tendo, quer dizer, uma parceria, de fato, entre o diretor e o fotógrafo, no desenvolvimento da linguagem, no set, no dia a dia, no blocking, na discussão, de tudo, de como finalizar o dia, de como terminar aquela cena em uma hora e tal, então ela, eu acho, imagino que foi isso, e o Fernando me indicou, ela me mandou o roteiro, tudo foi muito rápido, eu fui para Nova York voando, leio o roteiro com o Kerry, num fim de semana, nós gostamos, eu acho que nessa altura o Kerry tinha visto o Cidade dos Homens, um DVD ou alguma coisa que a Amy tinha conseguido para ele, e aí fomos, fomos os dois, ele tinha feito um curta-metragem bastante perturbador também, uma história parecida dessa, dos imigrantes e clandestinos mexicanos cruzando a fronteira, e que ele tinha fotografado, e o Kerry depois fotografou outras coisas, na carreira dele. O Good Up No Nation também, foi ele que fez. Fez tato. E aí a gente se deu, foi ótimo o trabalho, foi, nós somos muito diferentes um do outro. O Tintin comentou que foi o filme Cidade dos Homens, não a série, é isso que ele assistiu? Não, porque, talvez, mas o filme não, foi bem junto, porque, ele foi em 2007, e o Cidade dos Homens, a gente tinha filmado, eu não sei se ele estava pronto já, mas talvez, talvez ele tivesse visto alguma coisa, pode ser, pode ser, e, talvez, acho que a série é mais provável, mas não importa, e, aí a gente se deu muito bem, finalizamos o filme depois em Toronto, por questões de financiamentos internacionais, E aí ele veio para a Inglaterra, dois anos depois, fazer uma entrevista, fazer uns pitchings, para outros projetos, e caiu na mesa dele, esse roteiro do Jane Eyre, que era, é quase tabu já, hoje em dia, porque já tiveram, acho que 20 adaptações, mas antes de cair no Jane Eyre, eu queria falar um pouco mais, do processo no, Sin Nom, Sin Nom, é, porque é um filme, eu achei super impressionante como foi, eu imagino que não deve ter sido, é, porque é uma realidade, que vocês trataram muito específica, aquela realidade das gangues, a realidade, essa coisa, esse road movie, que ele está sempre deslocando, vamos lá então, a gente estava falando do Sin Nom, do road movie, e dessa, vocês montaram um trem, conseguia deslocar, é, claro que, o que chegou lá, muito parecido com, a, mise en scène, do Cidade dos Homens, era importante para o Kerry, que as coisas fossem, orgânicas daquele jeito, que, eu falo depois da produção, mas, do ponto de vista da filmagem, isso foi uma coisa que eu, acho que eu levei, que eu ajudei muito, que era isso, pegar atores inexperientes, construir uma cena, quase, usando a locação, como um palco, e depois, decidir como, como, como cobrir, o, o filme tinha muito pouco dinheiro, a gente conseguiu, as ferrovias lá, do México, nos cederem, um pedaço, de uma ferrovia, de um quilômetro e meio, dois quilômetros, mais ou menos, que, então, a gente podia ir, voltar, ir, voltar, quantas vezes fosse, mas ele era um, uma paisagem só, nos oferecia apenas uma paisagem, e, a história, é da fronteira da Nicarágua, até a fronteira, com os Estados Unidos, então, o cara está cruzando, o México inteiro, a paisagem tem que variar, então, o Cary sempre estressou isso muito, né, intensamente, que, o deserto e, o verde, eram, as duas, as duas, como dizia, landscapes, paisagens, para você acreditar que havia uma, uma jornada, né, só para dizer, o Cary fez a viagem, ele mesmo, uma espécie de reportagem, ele com uma câmera fotográfica, ele tinha feito essa travessia, subiu no trem, então, ele tinha um pouco essa, essa, essa noção da dureza da, da vida, da viagem, misturou isso com a história dos, Mara Salvatruchas, né, dos, das gangues, e, e criou, escreveu e tal, e aí o Pache, que era o nosso produtor, do Action Designer, numa dessas mil visitas à locação, a gente viu uma estrada, que era uma estrada de asfalto, reta, e que tinha, não sei, também por aí, dois, três quilômetros, e aí você tem que achar um ponto de retorno, para saber se aquela ideia funciona de fato ou não, e aí ele, a gente alugou um caminhão, né, uma carreta, que acho que a carreta tinha 60 metros, se não me engano, e ele fez uma, um pedaço, dois vagões, idênticos aos dois vagões principais do trem, de verdade, no, para serem puxados por um caminhão, e a gente tinha checado a altura das árvores, não sei o que, que era muito bacana, que ia passar perto, e aí, e deu muito certo, porque com a câmera baixa, e os figurantes na sua frente, você de fato não sabe, quão longo é o, e aquela cena, onde o cara morre, e ele é chutado, para fora do trem, aquele é o trem falso, por exemplo, é, e você nunca diria, né, não, eu fiquei tentando caçar, eu lia isso antes, já assisti o filme, eu tentei caçar, onde que era o trem falso. Olha, eu sonhava, até então, todo esse era o meu, a minha, a minha gana de trabalhar fora do Brasil, de trabalhar em outras línguas, para estúdios americanos, e etc e tal, eu me lembro, desde a época, voltando lá atrás, de cinefilo, e amante do cinema, me lembro de ter identificado, a importância, pelo tamanho do crédito, de quem era o diretor de fotografia, e aos poucos, entender que, tinha umas letrinhas, que vinham depois do nome do cara, e eu comecei a entender, que aquilo era uma espécie de uma, comecei a achar, que aquilo era uma espécie de uma medalha, que o cara, para ter aquilo, ele tinha que ter tido, uma trajetória de excelência, e etc e tal, então, tudo isso começou a ter, um valor para mim, do lado fim do arco-íris, aquelas coisas que vai saber, cresce no Brasil, se educa profissionalmente no Brasil, tem momentos que você não sabe, se vai dar certo ou não e tal, e foi muito legal mesmo, estar lá, caía a ficha de que, caramba, estou fazendo isso, e esse cara é talentoso mesmo, acho que muita coisa pode vir daí e tal, mas eu me lembro de ter sido, nunca fiquei tão cansado, tão estressado, tão magro na minha vida, foi uma experiência que consumiu mesmo, eu estava pronto para segurar aquela câmera e fazer aquele trabalho do fotógrafo, mas estar lá no México, falando uma outra língua, e o Gaffer, e tentar a intimidade que eu aprecio no Gaffer, com o Gaffer, com o maquinista, e todo mundo, não é, foi, foi um, realmente foi um turbilhão, e o tema não era nada leve também, O tema era complicadíssimo, a cidade do México, é um lugar, eu nasci em São Paulo, moro no Rio, eu tinha muito medo, tive muito medo na cidade do México, mesmo assim, não acho um lugar bem complicado, talvez hoje nem tanto, mas eu me lembro de, me lembrar de falar, mas como assim, eu cresci na maior cidade da América Latina, mas eu me lembro de não ter apreciado muito, adorei todo mundo, o grupo nosso ali, foi uma maravilha de trabalhar junto, mas hoje meu grande amigo Marcelinho Oliveira Gaffer, está morando lá, eu acho que ele está muito contente, tem muito trabalho hoje no México, e na Colômbia, mas eu me lembro de ter sido uma realização, uma realização de que, de que culturalmente havia uma escada para subir, sabe assim, e que inclusive esse desafio me interessava, o desafio da língua, o desafio das diferenças de cultura, de tudo, você vai fazer locação numa van com sete ingleses, ou com sete mexicanos, ou com sete americanos, ou com sete brasileiros, é muito perceptível a diferença de cultura, os assuntos que são escolhidos, eu acho realmente fascinante ter essa chance de viver esses panoramas diferentes, Exato. Não, demais. E como primeira experiência, realmente foi um aprendizado, eu acho que, e ela foi um marco também, o que resultou desse projeto, foi um divisor de águas. Eu não estava nem ciente, quando o Sin Nombre estreou em Sundance, em 2009, eu estava, eu fui, eu estava no Michigan, eu acho, preparando um filme que chama Conviction, e aí... Você já tinha emplacado o Conviction antes dessa premiação, é isso? Já, então, já, eu estava, eu tinha finalizado, aí, ele ia para o Sundance, eu saí do Michigan, fui para Sundance, passei o fim de semana lá, estreou, fiquei sábado e domingo, voltei para o Michigan, porque eu tinha que trabalhar. No domingo, no sábado seguinte, às quatro da manhã, o Amy Kaufman me liga e fala, você ganhou, você ganhou, e eu, sinceramente, eu te falo, eu nem sabia que tinha prêmio para... Cinematografia. Cinematografia. Então, eu achei que a gente tinha ganho o prêmio, que o filme tinha ganho o prêmio. Entendi. Pulando, fiquei felicíssimo, 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 mas eu falei, mas qual é o prêmio? Qual é o prêmio? Ela falou, não, você não está entendendo, você ganhou o prêmio. Você ganhou o prêmio. É, que faz. E esse prêmio é engraçado como no ranking das importâncias, esse é um prêmio muito querido e muito, digamos, querido, mas ele não é super, não sei se ele não é super valorizado como deveria ser, eu acho, para mim, em 2009, imagina, meu primeiro filme gringo, eu achei a coisa mais incrível do mundo. É, não, demais, pô. E o Kerry ganhou também, e o Kerry ganhou melhor direção, então, foi ótimo. Não, foi ótimo. E isso, eu acho que eu li uma entrevista que, um pouco disso resultou em você ter uma aproximação com a gente, entrar numa agência, para ser representado. é verdade, é verdade. Quando eu estava no México, duas pessoas que eram, dois americanos que estavam, AM, e um outro, que eu já não me lembro o nome, que estava envolvido com a pós-produção, me fizeram uma pergunta, ingênua, assim, mas quem é a sua gente? E eu falei, não, não tem uma gente ainda. Ah, não, 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 peraí, então a gente vai te apresentar uma pessoa, a Amy falou, vou te apresentar uma pessoa que eu gosto muito e tal. E, me apresentou, a gente falou pelo telefone, ok, acertamos uma espécie de um acordo, mas, só fui encontrá-la, em 2008, quando eu estava em Toronto, finalizando o Sin Nombre. Tá, e ela voou, a gente almoçou lá, foi a primeira vez que eu a vi, assim, frente a frente, e estamos juntos até hoje. Boa relação, hein? É, eu falei com ela hoje, é, já são 10 anos, né, então, mais, 12 anos, então, 12 anos, mas eu só tenho um agente, mesmo depois que eu mudei, eu mudei para cá, para Londres, e essa pergunta me fazem, pô, você não tem um agente aqui, e tal, se eu quiser aumentar o leque de opções para fazer publicidade aqui, talvez valha a pena, alguém que tenha mais penetração nas produtoras locais e tal, mas, mas não, mas não, até hoje. com ela. E o que que trouxe de diferença? Porque assim, a gente aqui no Brasil já não tem esse hábito de, de agenciamento, né, então, deve ter sido também um, sentindo o mercado de outra forma, talvez, eu não sei quanto que o mercado se aproximou, ou ela se aproximou desse mercado, o que que vieram, roteiros, reuniões, um pouco do que veio com esse, com essa proximidade aí, com esse agenciamento. Olha, vem, aconselhamento, vem uma infranet muito poderosa, né, que são os contatos que ela já tem na vida dela, e os contatos diretos que ela tem com outros agentes e outros diretores e etc e tal, não é o mais frequente, agora, depois de 12 anos juntos, eu te digo que o mais frequente não é o que o agente de fato arrume um trabalho, é mais provável que ele receba contatos de alguém que viu o seu trabalho, então é um buffer, assim, é um caminho do meio para você evitar desgaste numa negociação com um produtor que depois pode não dar certo e, portanto, é só desgaste, né, e ela pode ser desgastante e bem sucedida e mesmo assim não terá sido você que passou aquele desgaste todo com aquele produtor que você vai agora trabalhar 16 semanas junto, entendeu? Perfeito. então tem um cuidado, tem a redação, a concepção do seu contrato, tem a noção de condições de trabalho que você nem sabe e eles sabem, não, não, tem que pedir isso, tem que tomar cuidado com aquilo, tem que ter garantia disso, tem que... mas a minha agente, ela cresceu muito, ela também como agente, dentro desse período, ela trabalhava nas curas quando eu conheci, que é uma agência boutique muito bacana, mais pequena e agora ela pulou para, já não sei mais, quatro anos atrás, ela pulou para a ICM, que é uma monstro de uma agência, então de fato tem o andar dos agentes que representam fotógrafos, editores e designers, o outro andar é atores, no outro andar é diretores, então de fato sabe-se muita coisa. Então troca-se, né, de contato. Exato. Então é importante você plantar o nome do Adriano lá, olha, o Adriano vai fazer um Skype call com o Alexander Payne para uma série que ele vai fazer com a Olivia Colman, mas ele já tem um cara que ia fazer um longa com ele o ano passado, que não deu certo, mas como ele vai vir para Londres, ele está disposto, quem sabe. Aí você já sabe que não vai rolar, entendeu? Mas os meet and greets desses daí também já plantam sementes, né? Óbvio, mas eu não vou perder a chance de fazer um Skype com ele e foi uma maravilha e o e-mail que ele me mandou depois foi melhor ainda, entendeu? Então, sabe, então aí uma hora dessa, teu nome está lá, isso um pouco que a gente falou cinco minutos antes do live começar, eu e você, que é essa sua rede, a sua rede profissional que você cultivou, expandiu e fez existir, né, ao longo da sua carreira. Como eu sempre fui meio metido a diretor e etc e tal, então eu tenho muitos amigos que são diretores e produtores e fotógrafos e roteiristas hoje, né, grandes amigos que fizeram faculdade comigo, o Bolognese, por exemplo, é um cara que está absolutamente estourado, né, a Helena Soares, um grande... Então eu sempre tive um pouco essa mania de ficar meio me metendo em outras, outras áreas do storytelling, digamos. Não, eu queria uma rede e anotava, assim, como você vai construindo essa rede e mantendo, né, então a importância desses contatos e da... Olha, o New Crown, New Crown, sem querer pular para frente, mas te dizendo como é raro isso acontecer na vida de um fotógrafo, esse tipo de poder, agora na temporada 4, que a gente acabou de filmar ou quase acabou de filmar, na terceira também, os episódios 7 e o 10 da terceira temporada, incluindo aquele dos astronautas, né, que os astronautas vêm visitar. E o último, o meu ponto é o seguinte, os diretores novos que vêm para o Crown fazer a primeira temporada, Jessica Hobbs foi fazer dois episódios na temporada 3, Paul Whittington foi fazer três episódios na temporada 4, então o Adriano tem que ser o fotógrafo desses caras. Porque você já abre o caminho, né? Já tem a linguagem estabelecida em você. Porque o Crown dá aos diretores e aos fotógrafos a possibilidade, nem precisa falar liberdade, porque quem sou eu, mas dá a possibilidade de você ser único naquele episódio, porque a gente não está contando uma história de 10 horas, né? Elas são histórias separadas, então o melhor exemplo disso é aquele famoso episódio do Smog na primeira temporada que não tem nada a ver com nenhum outro episódio que aconteceu no Crown, não só do ponto de vista visual, como é um spin-off total, uma história de uma menina assistente do Churchill que morre atropelada e que movimenta o negócio. Então o Crown pode ser isso. O Ula Berkland, alguém até digitou o nome dele aqui, que foi o outro fotógrafo parceiro meu na primeira temporada, fez aquele episódio brilhantemente, pode ser autoral. Ao mesmo tempo, quando está enquadrando a rainha, vamos manter uma certa coerência, uma certa lógica estética. e a mesma coisa aconteceu na temporada 3, a gente teve um diretor e um fotógrafo alemães que vieram fazer dois episódios e o Frank Lem, que era o fotógrafo alemão maravilhoso, foi incrível. Ele fez o trabalho dele, mas ele foi super leal ao Luke e tal. Então, é muito bom esse poder criativo e esse poder de gerenciamento. É bem legal. Bem legal. Agora, por exemplo, a temporada 4, eu fotografei cinco episódios e eu tive mais dois fotógrafos. Um fez dois e o outro fez três episódios separadamente com diretores diferentes. Os dois foram meus operadores de câmera. em outros shows. Em outros shows. Isso é que está acontecendo também agora, depois de dez anos trabalhando na Inglaterra. Eu também já tenho essa rede de pessoas, de colaboradores, de amigos, do Gaffer, o cara que tem toda a condição de estar fotografando. Então, vamos dar um empurrão no cara. O meu primeiro foquista aqui, originalmente, hoje é meu diretor de fotografia da minha segunda unidade. Então, todo mundo cresceu. Todo mundo... Então, a gana que se vê no Crown de entregar o melhor produto e ter o teu trabalho valorizado, etc. Não mudou em quatro temporadas. Todo mundo vai lá com o sangue mesmo. É muito bacana. Demais. Eu vi algumas entrevistas que você fala que vocês criaram uma família muito legal no The Crown, de envolvimento. Muito. Muito mesmo. Eu tinha um pouco de dúvida do tamanho da duração do envolvimento. Agora, se eu ia fazer a temporada cinco e seis, sempre ficava com esse cinco e seis, cinco e seis. Não vai ter, vai ter só a quinta. A quinta vai ser a última, tem que trocar tudo de novo, é uma outra rainha. A gente ia começar, se eu fizer, é muito provável que eu faça, mas não sei direito. eu deveria estar começando em abril do ano que vem, mas agora com esse mundo, eu acho que essas coisas que tinham endereço já em 2021, essas talvez sofram menos. Agora, o quanto que o orçamento de uma produção como o Crown vai ter que ser revisto, por exemplo, a gente não sabe. muitas coisas vão ser como diz isso, vão ser feitos cronogramas novos, outras vão ter que diminuir, outras vão ter que deixar de existir. É, esse é algo que a gente vai ter que esperar para ver. Acho que todos, muitos aqui estão em casa com produções paradas, interrompidas, e agora ver o que vai acontecer quando as coisas normalizarem. Eu acho que já vai, tudo já está transformado. a gente vai entender que mundo vai ser esse pós-quarentena que estamos vivendo. E com sujeito a novas, a novos, novas situações como essa a gente está. Porque se aqui, daqui a seis meses, a vida volta ao normal e daqui a um ano o morcego, aconteceu um negócio com o morcego lá, aí para o mundo todo outra vez. Então, aí fica muito difícil. Não, tem que repensar hábitos, a estrutura, realmente é um, readequar, né? Exato. E tem que ter um hobby, né? Tem que ter um hobby e tem que ter um, tem que ter um retiro, eu acho também. Mas tudo bem, são outros assuntos. Só voltando, eu acho super legal, eu quero entrar em mais algumas coisas do The Crown, só queria passar um pouco, só seguindo, que começou a abrir, depois do Sinombro, uma carreira internacional. Você disse que a primeira experiência, ela foi desgastante até por isso, um ambiente com uma equipe toda nova, eu vi que só levou o Rodrigo Carvalho como operador no Sinombro, mas o resto era tudo uma equipe nova. Então, todas essas dificuldades, mas a partir dali, imagino que cada vez a experiência foi ficando mais natural de novo, né? Foi um novo... Ah não, a partir daí eu tive certeza que era isso que eu queria, entendeu? Que quanto mais difícil, melhor. esse sempre também foi o meu... Eu tive uma lição, eu vou contar essa história, talvez eu consiga ser figurativo o suficiente. Eu trabalhava em Portugal, eu era operador de câmera de uma novela que chamava Banqueira do Povo, e eu voltei, eu tinha estado em Portugal como diretor e fotógrafo, voltei para o Brasil, resolvi voltar para lá, apelei para o mesmo produtor, ele disse agora, o que eu tenho para te oferecer é ser operador de câmera. E eu falei, então tá bom se eu for para a equipe de externa, que eram duas câmeras só, eles tinham um switcher, então as duas câmeras trabalhavam em paralelo e gravando em paralelo, mas também já tinha um corte, mas eram só duas, diferente do estúdio, onde sempre tem três. O diretor dessa unidade tinha sido, era um excepcional operador de câmera, de câmera unizâneas, brasileiro, tinha ido também para Portugal, naquela época que eu falei que então a televisão portuguesa deu aquele boom, e foram alguns brasileiros para lá. Eu estou operando a minha câmera, bonitinho, o sujeito ator vai brigar com a esposa e sacode ela pelo colarinho e joga ela no sofá. Ou seja, ela imediatamente está mais longe fisicamente do que ela estava de mim, como operador, mas a intensidade tem que aumentar, então você tem que fechar o zoom, porque o plano não pode estar mais aberto do que estava, certo? e eu na hora da ação me lembrei, porque o operador de câmera da novela faz o zoom e o foco também, o enquadramento, o zoom e o foco, então você tem que, só que você tem que saber a correção de foco que você vai precisar fazer, como você está fechando o zoom, seu risco está aumentando, sua profundidade está diminuindo, você tem que ter preparado aquela pequena correção de foco. e eu não preparei, e o cara jogou a mulher no sofá, eu fiquei com o cagaço de errar e não fechei o zoom. Sobe o cara furioso, corta! Sobe o cara furioso e vai falar assim para mim, olha só, você pode errar, mas você não pode não ir. Se você for ir errar, eu te dou mais um take. Agora você não ir, você não pode fazer isso com a ator, com a atriz, você não pode, porque eles foram, ela foi, ela caiu no sofá. Então você não pode fazer, você tem que ir. Ok. E essa lição me deu uma morte mesmo. Você pode errar, você não pode não ir, porque senão você não terá ido, você não terá tentado, você não terá feito, entendeu? É demais. É, e essa ousadia que você fala, agora ao mesmo tempo, outras coisas que eu ouvi ao longo da vida é que se você tenta, se você é ousado, se você cutuca o seu diretor, o seu parceiro e não encontra uma boa resposta, você também tem que ter o mínimo de flexibilização. eu não sei, eu acho, eu já trabalhei com esses caras todos, o Daudry, o Carl Hamburger, o Fernando Meirelles, o Paulo Morelli e todos esses caras, o Kerry Fukunaga e tal, eles são todos muito diferentes, é muito difícil ser diretor, muito difícil, cara, é muito difícil ser bom diretor e saber, ser dono do teu ofício, entendeu? É muito difícil, então tem que tentar entender o sufoco que o cara está passando, sabe? É isso. E eu acho, eu penso isso, o tempo todo mesmo. É, muito legal. E tem, cada relação você, é uma troca sua com essa pessoa também, muito direta, muito intensa, não deixa de ser um espelhamento e explora às vezes, expõe potencialidades nessa troca, que são incríveis, assim, tem lá no Câmaraí, mas tem um prêmio, né, dessa duplagem direta de fotógrafos. Tem, tem. É muito legal. É, a gente é criado nessa cultura da parceria, o cinema europeu, o cinema sul-americano, que é menor, mas artesanal, vamos dizer assim, eu me lembro, quando eu estava no Maine, eu era mais, não sei se vou dizer, mais americanófilo, até então, no sentido dessa cinematografia que eu seguia mais, etc., no Maine, tinha um diretor de fotografia ASC, Jerry Hirschfeld, que fez o, entre outros, ele fez o Jovem Frankenstein, do Mel Brooks, que é um puta clássico e tal. E nessa época, quando eu estava no Maine, existia uma discussão na indústria sobre a questão do direito autoral e que considerava o ator devia também ter points, como diz isso, coletar pontos de direito autoral. Bom, e eu perguntei pra ele, pra esse cara se ele achava que essa discussão era válida e se ela era válida então pro fotógrafo também. Você acha que o fotógrafo deve ser considerado co-autor da obra cinematográfica? E esse é um cara da indústria, tá? Ele, apesar de trabalhar com o Mel Brooks, é um americano nessa altura ele já tinha sessenta e tantos anos e tal então, bem acadêmico, né? A maneira também de pensar. E ele piscou, não levou nem uma piscada pra me responder. Não, não, não acho não. Como assim? Eu todo lá, né? Todo co-autor e ele falou, olha por três motivos a verdadeira parceria entre o fotógrafo e o diretor, ouve Andréa a verdadeira parceria entre o fotógrafo e o diretor, ela existe acontece mas ela não é a regra não é a regra a regra é você é chamado pra fazer um trabalho você conhece quantos trabalhos eu já fiz que eu nem sabia fui a conhecer o diretor né? Tô te contando vários te contei hoje vários então você vai fazer um trabalho vai lá, entrega e sai o navio começou a andar muito antes de você vir a bordo e ele vai continuar seguindo depois de você pular sair de bordo então ele diz é claro que sim o Bertolucci e o Storaro ele mesmo citou o Oliver Stone e o Richardson até aquela altura etc e tal mas não é a regra nessa indústria que a gente conhece desse tamanho não é assim que funciona segundo ninguém vai ninguém paga o bilhete por causa da fotografia não é isso que leva as pessoas ao cinema o que leva é o pôster e o que naquela altura né? antes da internet e tal é o pôster é a divulgação fundamentalmente é o ator é a atriz que estão lá que são o chefe desse negócio terceiro uma fotografia boa não salva um filme ruim então é um craft é um ofício fundamental para a indústria e eu aceito ele assim e eu aceito inclusive entender que em alguns trabalhos eu poderei ser mais autoral outros eu serei um pouco menos porque eu escolhi ser menos etc e tal o Darius Conde há anos foi chamado pelo Alan Parker porque o Alan Parker queria fazer Evita e o Peter Biziú e o outro lá que era o Cerezinha eu acho não estavam disponíveis ele chamou o menino falou eu gosto muito do seu trabalho eu acho que você tem uma luz que me interessa mas eu queria que você entendesse que o filme é meu então o maquinista sou eu que trago o operador de câmera é meu sempre é o mesmo e tem esse jeito eu trabalho com muita fumaça eu preciso que ele seja épico desse jeito etc e tal então né take it or not aí o cara falou onde é que eu assino na mesma hora assinou e fez o filme então eu acredito que o Darius Conde tenha sido menos Darius Conde naquele filme mas naquele momento na carreira dele aquilo era a coisa mais aí você vai dizer você não vai trabalhar com o David Fincher porque ele faz storyboard de tudo então onde está a discussão sobre o blocking etc e tal cada um cada um cada um cada um vê quanto que te envolve ou não envolve né exato o Kerry Fukunaga não me parece ser um diretor que precisa ter essa relação íntima frequente e continuar com o mesmo fotógrafo então a última vez que eu o vi a gente combinou ainda vamos fazer alguma coisa juntos mas entendeu então aí eu não tenho como alterar a trajetória dele ou né deixa ele deixa ele você lida deixa ele é legal isso deixa né deixa depois se encontra né é uma troca mas é uma troca viva né espontânea também pode ser porque também gera outro resultado para eles né também eu tenho certeza eu tenho certeza de que eu sou autor daquilo que eu estou fazendo ali na hora né e eu gosto muito daquela escultura lá daquela pintura daquilo que eu estou fazendo eu tenho esse é um prazer que eu tenho mesmo mesmo ali na hora tal então eu nunca precisei muito filosofar sobre a indústria sobre a questão do direito autoral tem uma questão na publicidade que é muito importante porque muita gente ganha muito dinheiro usando o seu trabalho eu entendo eu entendo as discussões mas eu não me não chega a me abalar eu não fico ofendido entendeu com a ideia de que a indústria me vê como o BAFTA ele tem o BAFTA é uma premiação que chama BAFTA e tem uma que chama BAFTA Craft o Emmy tem uma premiação que chama o Emmy é igual é o mesmo troféu é o mesmo tudo mas tem o Emmy Creative Emmy que é para a indústria é dividida entre pessoas que são above the line and below the line eu sou below the line por incrível que nós somos nós somos below the line então eu não sou eu vou ficar chateado agora entendeu eu não inventei esse eu não inventei esses termos mas eles orientam a indústria do ponto de vista contratual de seguro de um monte de coisa que é uma indústria é uma indústria mesmo é um a indústria americana ela sistematiza muito esses setores e faz parte eu acho também tem uma maturidade nisso que é legal ficou um pouco extremo em Los Angeles ficou um pouco extremo aí começaram a sair de Los Angeles porque o sindicato realmente estava engessando um pouco tudo mas agora acho que está melhorando voltando um pouquinho só para a parte criativa antes de entrar um pouco no mundo do trash do Dowdry do The Crown eu vi numa entrevista o que você chamou de sophisticated realism que eu acho que é um pouco talvez o nome que você deu para fala de novo desculpa perdi realismo sofisticado eu vi numa entrevista que você deu você falando um pouco para quê mas qual era o projeto estava falando de alguma coisa específica ah eu acho que você falou um pouco em outro trecho de outra entrevista eu vi você falando um pouco também do de alguns filmes que você tinha feito eu acho que tem aqui quer ver eu vou ler um trecho realism is something you can still make bigger than life as opposed to naturalism which is taking whatever you get from the location and using it então acho que uma coisa em oposição a outra e como esse realism sofisticado eu acho que é melhor se eu falar das suas palavras mas é o por exemplo o talvez o cidade dos homens ele já tenha começado a ser uma intenção de misturar bom mas aí claro que era filhote do cidade de deus eu tinha lá uma referência e tal mas tinha uma intenção de misturar uma linguagem documental e uma linguagem hiper realista né então a câmera se comportava de maneira documental mas a imagem que você via não era real não era um negócio que você falava era uma favela diferente era uma era uma pele diferente era tudo diferente o pulando anos e anos pra frente quando eu fiz o dark river aqui na inglaterra câmera na mão etc também é mais naturalista também é um pouco mais assim mas por exemplo mas aí eu fico pensando vou ler o roteiro vou me preparar a fazenda acaba a luz tem um monte de coisa a noite então beleza então tudo que eu puder colocar que seja um pouco menos realista então vai ter a oportunidade de ter um contra a luz a oportunidade de fazer com que a atriz manuseie a lanterna do jeito que eu quero pra eu ter o flair na hora que eu preciso porque senão eu não vejo a cara dela etc e tal então isso é menos realista é transformar um instrumento um objeto numa peça de contar história mas aí o ator tem que te ajudar então aí você e a diretora e o ator já estão manipulando aquele suposto improviso certo então não é o que eu digo é que pode ser câmera na mão e e com uma câmera que tem uma outra atitude mas eu a minha intenção é sempre que o plano seja dedicado como eu assim vou chamar em português que esse plano eu sei que esse plano vem daqui pra cá então eu posso até fingir que ele é uma espécie de improviso ou ele é menos rígido na marcação dele e tal no caso do Cidade dos Homens ele tinha dias que era o que fosse quer dizer segue o menino que depois o editor vai ter que dar um jeito depois essa linguagem foi evoluindo um pouco no Sinombre também o Sinombre foi inteiramente feito com câmera na mão mas ele era todo o diretor tem a liberdade de criar uma mise en scène depois de criar da mise en scène algumas marcas são estabelecidas cinco planos são desenhados ali na hora você sabe que aquilo é o mínimo que você precisa pra cobrir aquela cena mas o diretor jovem americano estudante da NYU ousado e arrojado e moderno também quer montar o filme dele entendeu ele não quer chegar na hora de montar e falar tá vendo aí que dá isso que dá ser muito moderno agora não cola então ele quer fazer por quê? porque ele quer ser cineasta aquele filme é um passo pra ele é muito maluco como tudo é arte mas ao mesmo tempo é estratégia ao mesmo tempo é a sua vida pessoal colocada naquela obra do que foi o caso do Kerry bastante mesmo mas tem que ter uma cara de improviso de um filme feito sem rigidez é uma mentira tudo isso nós somos grandes mentirosos somos grandes mentirosos muito bom legal bem David tem o Thresh né sim o primeiro contato com o Stephen Dowdrey quer saber também um pouco de como veio esse convite e falar um pouco de como foi o processo eu tinha feito aqui na Inglaterra um um filme chamado Closed Circuit e o Jane Eyre também desculpa falha minha com uma produtora executiva chamada Mary Beth que colocou não eu estou falando desde o começo isso é um filme é rase é rase é lente vintage que eu coloco aqui no negócio o cara não sabe é eu não sei o que que é essa câmera frontal do meu celular a de trás ela é igual a tua chave mas você não está com às vezes está com aquela nada nada não tem nada é só piora só piora mas eu estava falando que que eu já perdi o que eu estava falando ah o Thresh Thresh o eu estava fazendo o Xingu lá no meio do nada e a Mary me ligou falou eu estou no Rio com o Stephen Daudry tem esse projeto aqui que a gente queria que você considerasse mas não sabemos ainda porque talvez filme aqui talvez filme nas Filipinas para o filme poder ser em inglês em vez de ser em português então a gente aí eles sumiram mesmo sumiram uns dois anos a Mary saiu do projeto eu eu estava já fazendo Augusto Osage County com o assistente de direção por incrível que pareça que era o assistente ainda é do Daudry em filmes anteriores então ele estava sempre muito informado sobre a história do Thresh Thresh ia acontecer ou não ia aí eu me lembro de ter sido um segundo Skype com o Daudry quando estava lá em Oklahoma e a coisa já estava esquentando aí eu vim já não me lembro mais de tanta coisa aí eu vim voltei para Londres para finalizar o closed circuit encontrei o Daudry pela primeira vez face to face isso foi no final de 2012 e e aí combinamos e ele aí ele depois disso logo depois disso eu acho que ele acertou com a O2 que a O2 ia ser uma espécie de parceira as coisas foram a gente foi se aproximando ele veio fizemos uma uma pré muito longa e ele se dedicou muito 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 porque tinha barreira da língua então ele tinha um co-diretor ele tinha que prestar muita atenção realmente na sutileza da interpretação para além do idioma e tal foi bem bem difícil mas ele tinha essa história do cidade dos homens também e do sinombre que ele gostava muito e o fato de eu ter experiência com criança ele viu o ano também tinha uma coisa dessa o Adriano um câmera que sabe vai saber vai me ajudar a lidar não só com a tarefa de fazer o filme mas com esses meninos que são não atores e rebeldes e tal então foi muito bacana realmente ela construiu o perfil ideal e o Daudry ele sempre aí já não é nem o realismo sofisticado como você falou mas é o realismo mágico o Daudry realmente ele tudo que você sugerir que for mesmo no Crown tudo que for realismo mágico você vê tem um episódio da temporada 3 não 2 3 que é o flash 2 que é o flashback do a história do príncipe Philip que ele vai para a escola e tem o paralelo com o Charles que está indo para a escola que ele é super tem a dureza da escola da rigidez da educação dele tem uma hora que ele sonha com a irmã que teve um acidente de avião e isso muda completamente o ambiente e nenhum outro diretor no Crown faria isso ou teria tido esse tesão de falar eu quero esse momento vou fazer desse sonho um lance no episódio então todos aqueles flares aquelas coisas do cemitério que é uma torre que é muito na mesma linha dos flares que você vê no Sin Nombre que era também uma torre mantena de rádio que tinha na estação que eu consegui amarrar um 6 mil lá sei lá entendeu acho que até tem um como quer alguém eu acho que o produtor perguntou o que é essa luz daí você respondeu that's the light that makes everything beautiful ah não fui eu olha aí tá vendo essa resposta não foi minha porque isso seria um pouco arrogante seria um pouco arrogante mas aconteceu foi o Downry o Downry me viu o começo da noite naquele cemitério e a gente em cima de uma laje olhando de fato para o HMI que estava apontado para mim então e ele me perguntou mas que luz é aquela ele perguntou assim simpaticamente mas meio aflito achando que aquilo era uma uma licença poética muito né demasiada e eu eu falei olha eu imagino o que eu imagino é que num lugar que não tem fonte de luz nenhuma alguma fonte teria até por questões de segurança de vigilância então é um pouco nisso que eu me baseio eu tenho um ponto mais alto e tem lá uma fonte então porque senão não existe cinema no escuro certo perfeito então aí o Dowdy viu que essa discussão estava levando um pouco mais de tempo do que o normal e veio e falou what's the problem what's the problem aí ele falou o Chris está me perguntando qual é a justificativa para aquela luz lá e o Dowdy falou that's the light that makes everything beautiful aí aí o Chris falou tá bom é melhor eu acreditar nisso e tal então tem isso e o Crown o Crown tem cada vez mais isso também acho que essa quarta temporada que a gente filmou agora ela tem sonho tem a Diana jovem que vem como uma espécie de cinderela então tem um episódio que é todo meio de sonho de um sonho triste aliás mas meio de sonho então vem evoluindo ele tem ficado o Crown tá se comportando ainda não com câmera na mão mais do que do que o o esperado mas ele tá um pouco mais comportamental ele tá mais de longe um pouco assim eu acho que essa atitude foi tomada um pouco conscientemente por um aspecto mas ela levou ela trouxe consequências no sentido de que quando eu filmava a Claire Foy e a Vanessa Kirby nas primeiras duas temporadas apesar de ter uma regra que os closes nunca devem ser feitos com a 25 ou mesmo uma 35 é sempre da 40 pra cima a Claire Foy você pode enquadrar ela com a 18 que ela vai ser linda do mesmo jeito e a pele dela é tudo incrível não que a Helena e a Olivia não sejam beautiful ladies mas a tendência de você se afastar um pouco e passar a usar a 65 e as lentes um pouco pra ser mais elegante mais flattering com a atriz foi uma decisão tomada agora nessas duas temporadas a 3 e a 4 a gente faz os closes em 65 e isso fez com que a gente fisicamente fosse quase que querendo ver as cenas um pouquinho mais de longe sabe mas eu não tô conseguindo ler eu falo muito você tá lendo tô lendo um pouco sim eu só vejo os coraçõezinhos que ótimo não muito legal assim uma coisa você fala bastante do Daldry só antes eu queria falar uma curiosidade que eu achei legal assim que eu li numa entrevista que depois do do Trash você encontrou o Daldry e você como foi que você se aproximou do The Crown assim que foi um acho isso legal ele foi acho que isso deve ter sido 2014 né ele voltou pro Rio pra lançar o Trash e aí teve uma festinha e tal e eu me lembro de ter lido que ele e o Peter Morgan que eu também já conhecia por isso que também me chamou a atenção que eu tinha feito o 360 é um roteiro dele e eu falei olha que interessante os dois juntos e tal e eu sabia que eles tinham parcerias no teatro já mas não sabia dessa história e a Netflix nessa altura olha que diferença incrível são só 6 anos mas tava começando a Netflix como estúdio né de produção então eu falei e não sei porque eu falei esse cara não ia dar essa se não fosse grande ou não fosse interessante e aí ele foi pro Rio e eu falei o que que é esse negócio ingênuo porque eu não sabia de fato mesmo o que que era eu falei o que que é esse negócio que você tá desenvolvendo ele falou ah por quê porque eu adorei trabalhar contigo e gostaria muito de ficar ah caro eu também but that's just TV ele falou aí eu aí eu falei não não fala assim porque se você tá interessado e o Peter Morgan também deve ser legal né aí ele falou assim ah você quer fazer eu falei quero ele falou ah então it's yours mas não levou nem dois minutos e ele nem ele de fato me levou e fizemos juntos tal a ironia é que ele é tão ocupado que ele me convidou mas não calculou direito o tamanho do negócio quando eu vim pra Londres em 2015 pra começar a pré da primeira temporada na verdade eu já sabia disso um pouco antes mas pra essa história aqui vale assim o Daudi não tava disponível pra começar a temporada ele tava terminando uma peça ele ia ainda dirigir os episódios um e dois como carro-chefe mas ele não podia começar e daí eu falei mas aí como é que faz tem que estabelecer um look de um negócio que custa cem milhões de pounds que todo mundo agora fica arrotando que é a coisa mais cara não sei o que e o cara não tá aqui né mas a gente foi muito muito dedicado eu me lembro que eu tive sei lá quantas semanas de pré não sei 14 muitos e muitos e muitos scouts e eu trabalhando com o diretor o Felipe Martin que era desconhecido pra mim mas que era me tranquilizou um pouco o fato de que ele era muito metódico muito diferente do Daudry que é artista de ópera diretor de ópera que tudo é ópera o 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 câmera, então o negócio já é pra ser montado já vem eu montando na cabeça então isso foi bom porque eu entendi que eu ia conseguir começar a temporada praticamente filmando com uma câmera só e que os planos iam ser mais cinema mesmo, o tipo de coreografia e de cobertura e blocking que a gente ia fazer ia ser melhor e que depois eu ia me dar um trabalho do cão botar o Daudry dentro daquela forma mas ele gostou muito, a gente começou a filmar antes e ele assistia todo o material que a gente produzia e gostou muito e teve o momento de ter essa conversa com ele mesmo de falar, ó, mas agora agora tem um look agora tem um look que já tá óbvio que o Daudry ia nas reuniões de produção participou de muitas reuniões de conceito e tudo, mas o fato é que como a gente falou você estabelece o look do negócio filmando com um outro cara então nesse momento eu fiquei um pouco tenso mas o Daudry veio e ele é realmente um artista foi muito legal tudo muito legal deixa eu fazer uma pausa que vai encerrar de novo daí a gente vai pra reta final pode ser? pode tá terminando já tá bom tá ótimo já voltamos então já entra aqui de novo falou vamos lá é uma coisa que você fala bastante do Daudry é da coreografia que ele cria né pras cenas é é seria legal ouvir um pouco disso de como você se relaciona e trabalha em cima disso assim desse desse estilo né olha ele é único mesmo é o único o diretor com quem eu trabalho que é desse jeito os outros todos são diferentes todos talvez sejam únicos mas você é quando quando você percebe que tem tem diretores mais acadêmicos do fato né de pensar o cinema em tijolinhos que você vai captando durante o dia que no fim vão montar lá a sua parede o Daudry é um é um homem do teatro então ele precisa estabelecer o drama e a coreografia e e a e o e o e o body language quer dizer o tanto que a expressão corporal é importante pra aquele momento ou não o que o que é mais raro de se encontrar na maioria dos outros diretores existe uma uma questão da coreografia e do texto mas não necessariamente da linguagem corporal no cinema e o Daudry esse é um elemento realmente muito importante por isso que então ele ele prefere ver o o ensaio de uma uma posição neutra e estabelecer uma espécie de de coreografia é ele ao mesmo tempo ele tenta faz um esforço muito grande pra se enquadrar porque tem limitação de tempo tem limitação de é tempo né no fundo é tempo mais do que tempo então a gente eu eu os os ensaios são privados na locação então sai todo mundo todo mundo que tava trabalhando os contra-regras todo mundo que tava trabalhando sai ele ele o a continuista e eu e o assento de direção quatro pessoas ficamos assiste ele ensaia cria senta levanta será que de pé melhor não será que assim será que lenta levanta aí de vez em quando ele olha pra mim e eu boto a mão assim ele já sabe que não 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 então senta então não levanta aí eu vejo que ele já tá dando uma ajudada do ponto de vista operacional pra que a coisa dê certo né então tem um pouco essa tendência se eu trouxer eles perto da janela a gente ganha tempo você acha que esse pedaço do diálogo pode ser aqui perto e não sei o que pode então aí chama todo mundo eu não sei se isso é novo pra todo mundo se eu tô contando uma coisa que é nova mas aí chama as pessoas dos departamentos vem sei lá uma duas pessoas da maquiagem duas do figurino duas de não sei quem daí todo mundo assiste aquele ensaio e aí ok então o primeiro plano a ser filmado é esse geral daqui e tal e o Daud mas ele vai o que ele precisa é de uma desculpa pra que todo mundo tenha o que fazer e que a gente tenha um primeiro plano pra filmar depois muita coisa pode ainda ser alterada durante o a execução ele tá em construção ainda esse processo né é e ele tem o processo de montagem dele é um processo sempre muito longo e sempre muito cheio de dúvidas então ele é um cara que também precisa de material ele não é um cara que a linguagem de câmera única que o Philip Martin tinha desenvolvido ela não é a melhor pro Daudry então a segunda câmera começa a ganhar uma importância porém os editores que trabalham com o Daudry são super sofisticados então a gente teve conversa sobre o uso vulgar de uma câmera B e o uso dedicado de uma câmera B então mesmo que você esteja cobrindo o diálogo de dois ângulos diferentes existe uma câmera que conta essa história e a câmera B o perfil que você conseguiu eventualmente naquela cena ele ou abre a cena ou fecha a cena ele pontua ele não é simplesmente jogado no meio do bowl pra fazer uma salada entendeu até tem um plano de perfil também é ótimo ele não é gratuito a gente sempre tenta fazer com que mesmo que uma cobertura convencional seja montada de uma maneira mais elegante vou dizer assim entendeu e hoje existe um pouco essa noção de que eu também posso entregar um perfil ali ou entregar um plano que é meio da orelha do sujeito e falar esse plano só funciona pra este momento aqui quando ela vira e eu vejo o olho dela e tal então pelo amor de Deus não vai me usar esse negócio e aí e rola e rola um entendimento que o plano não é um plano bom entendeu isso é bom pra aquele momento aquele recorte ótimo eu não sei acho que tudo isso talvez seja um pouco mais básico do que o não mas é muito legal escutar assim esses processos também às vezes a gente às vezes perde mais tempo tentando colocar duas câmeras do que usar uma bem assim então às vezes quando entra com a segunda como que momento ela serve de fato não vai virar só uma pescaria gratuita legal isso aí é eu a segunda câmera muitas vezes eu eu peço pro cara eu peço pra ele sair sai não fica aqui dentro porque porque vai suscitar esse negócio e outra coisa que eu não é uma uma verdade absoluta porque você tem diretores que usam muito bem a segunda câmera e tem uso específico pra ela então no Crown a gente ainda tem uma coisa muito bacana que a segunda câmera pode ficar pra trás e terminar e filmar um insert do livro um insert da carta que não deu tempo de filmar então a gente aí divide a equipe ou ou ele vai à frente preparar o plano geral que eu vou filmar em seguida então tem um pouco dessa o uso da câmera B como infantaria como o cara que também que vai avançado mas eu todo todo diretor novo que chega lá eu sempre tenho esse discursinho que funciona no começo depois acaba flexibilizando que é que a câmera A é a sua câmera a câmera A é a sua que conta a história então você vai tem que ser capaz de contar essa história com uma câmera só porque eu te digo o seguinte tem outra e eu vou te dar um monte de planos legais também mas ele tem que ser adicional ela tem que ser adicional ela tem que ser um tempero ela não pode ser mais um dos ingredientes daquele daquela salada então deixa a câmera bem comigo entendeu vamos decupar vamos conversar sobre como cobrir essa cena sempre pensando na câmera A você pensa na câmera A e eu te prometo que assim que a câmera achar a posição dela eu vou procurar eu vou dar eu vou dar o vou dar o tudo eu te prometo dedicação para achar um ângulo para a câmera B mas às vezes não vai ter tudo bem tudo bem tudo bem depois começa a angústia da quantidade ela cai tem toda hora em todo show em todo projeto tem uma hora que a angústia da quantidade eu preciso de mais porque sei lá então todo lugar é assim tudo vai ser sempre assim faz a cruzadinha quando começa a entrar você tem que trabalhar com o Woody Allen você tem que trabalhar com os caras que não não esse é o meu jeito de contar as histórias que eu escrevo então você vai trabalhar com uma câmera acho que todo mundo hoje tem essa um filme que é single camera talvez o Stephen Frears que são que são esses caras e mesmo assim você fala não mas vamos ter uma segunda ali porque entendeu para cumprir contar a cena número de coberturas mas é muito legal essa questão sobre a segunda câmera o uso dela e o pensamento e a reflexão sobre o uso é um pouco do que várias pessoas estão comentando de como foi o uso da luz acho que a gente já falou um pouco tem uma eu não lembro aonde que eu vi essa frase mas eu achei uma frase boa que a gente o diretor de fotografia defende o ator defende o ator com a luz com a lente e com esse espaço cênico que a gente cria e eu acho legal e eu acho que o The Crown tem muito isso dá para ver que óbvio que você tem locações incríveis que você filmou e eu acho que muitas com limitações de quanto você consegue colocar luz e você vê que tudo vem de fora tudo tem motivado é diegético então eu acho que falar um pouco da parte técnica da luz da The Crown seria legal olha eu me lembro eu me lembro que eu já tinha ouvido falar no Soft Sun quando eu comecei o Crown mas nunca tinha usado e o Crown eu tenho usado o Soft Sun tem sido acho que o Soft Sun e o Hudson Spider devem ser as duas fontes que sustentam o look do Crown porque é essa fonte generosa que vem de fora que cobre três janelas bem grandes em geral para mim já teve situações de ter dois Soft Suns um do lado do outro porque eu tinha sei lá seis janelas ou oito janelas tinha os Arrimax para mim quando eu posso evitar eu evito eu tenho uma coisa eu sou um grande fã da cor e tal mas o Soft Sun eu acho muito bacana então eu tive essa o privilégio fui entendendo que o meu orçamento era era muito bom então que eu podia abusar logisticamente porque não é mais só a questão do quanto custa o Soft Sun por dia é o tamanho do Cherry Picker que ele tem que estar pendurado e como essa máquina chega lá e etc é tudo bem complicado mas eu percebi que eu tinha esse jogo eu consegui construir o cenário no estúdio numa posição em que eu conseguia também fazer um ter as minhas luzes todas rebatidas porque afinal o fundo do céu que eu tenho é perto da janela então fui desenhando um pouco nesse sentido eu tenho os HMI's no estúdio ainda hoje rebatidos no que é a parte mais íntima do Palácio de Buckingham que é o quarto dela e o quarto do Felipe mais umas duas salas lá então eu mantenho a filosofia da luz de fora para dentro mesmo dentro do estúdio tudo que eu tenho tudo que eu tenho no cenário em todos os cenários é prático todas as luminárias foram sem exceção escolhidas por mim junto ao departamento de objetos ele tem isso na pré-produção apresentação das luminárias todo mundo sabe que o Adriano é obsessivo com esse negócio todas as minhas luminárias tem o dimmer aquele dimmer caseiro que sou eu mesmo todos os meus meus eletricistas já sabem que quando eu não estou operando eu acabo mexendo em tudo um pouco mesmo e então o Crown foi me permitindo essa eu cheguei pareceu que as pessoas ficaram surpreendidas que mesmo pela escala dos cenários que a gente constrói o pé direito num estúdio que tem infraestrutura que tem grid que tudo eu falei por favor eu quero teto eu preciso de teto teto não mas como assim com esse grid maravilhoso não sei o que não vou pendurar nada nunca pode ter certeza jamais vou pendurar nada eu não vou pendurar nada em locação nenhuma porque eles não vão me deixar então é melhor eu nem querer mas é uma grande parte da discussão estética do Less is More do tal do single camera quando começou com o Felipe Martin muita discussão era o anti-cinderela quer dizer que a gente queria fazer um projeto entregar um produto de época bonito sofisticado mas com poeira com verdade com uso que o tecido é usado que a mobília é usada que a parede tem uma mancha que as coisas são vividas e que não então o contra-luz sem justificativa é um recurso que não se aplica nesse show não é porque é real royal que você precisa fazer sempre deixar ele entendeu e a peruca e precisa ver não precisa nada eu acho que esse é o tom mais interessante da série esse approach para essa realidade é e foi dando certo e cada vez mais o conjunto das coisas o figurino o design e a maquiagem e o acting e os diálogos foram quando você fala de defender o ator eu falei a frase uma fotografia boa não salva um filme ruim mas não tem produto sem o ator sem a performance e eu acho que o Crown principalmente a primeira temporada o que aconteceu com a Claire o Globo de Ouro a temporada estreia em novembro e ganha o Globo de Ouro em janeiro um mês e meio depois eu acho que o que foi percebido como novo como magnético atraente foi ela foi a Claire Foy eu acho que e os diálogos que o Peter Morgan entrega ele 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 é um bom roteirista mas a estrutura dele dos roteiros ainda elas vão sendo elaboradas ao longo mesmo da temporada mas a qualidade de cada diálogo de cada encontro entre a rainha e o primeiro-ministro ou a o ensaio da da coroação o ensaio para a coroação no episódio 3 da primeira temporada que ela vai lá visitar o filho e eles tem um quebra-pau atrás do altar aqueles diálogos quem é que diria que a vida real inglesa ia ter hoje em 2020 2021 as pessoas entendeu é a joia da Netflix é um negócio que é incrível a gente nunca que a Netflix não divulga mas os números são bizarros do número de gente que assiste então quer dizer alguma coisa tem né alguma coisa tem e óbvio que mudou minha vida completamente quer dizer o Sundance a gente falou que foi uma coisa importante quando eu fazia meus videoclipes o tal do prêmio do VMAs foi muito importante também e o Crown quer dizer aí eu fui lá né quer dizer e ser indicado ao EMI e perder eu voltei pra casa feliz da vida falei imagina se eu já tô nessa lista aí ser indicado de novo no outro ano quer dizer realmente não achei achei que eu tava que era o Daudry que é um cara sofisticado que saberia que tá sempre atrás de entregar uma coisa com sutileza com com diferentes camadas e layers e tudo mas nunca pude imaginar que que era o Peter Morgan escreveu A Rainha né que o Stephen Fries dirigiu há quantos anos atrás 15 20 anos e já tinha uma sofisticação no diálogo da maneira mas não era um não é um filme talvez é bom não sei dizer o Peter Morgan eu tô falando do trabalho do Peter Morgan o trabalho dele evoluiu muito falando do mesmo assunto por exemplo na temporada 5 a Diana morre provavelmente né porque essa é a última e essa é a história contada no filme lá então ele vai ter que revisitar ele mesmo então mas mas foi pra mim foi realmente um divisor um divisor os prêmios são incríveis ganhou o ASC o BAFTA são prêmios muito importantes assim é naquele ano aquele divisor 4 foi indicado pra todos os prêmios o ASC o ASC o M o BAFTA quer dizer quando eu vi foi muito bom muito legal mesmo tudo que agora é uma trabalheira cara vou te falar tô trabalhando faz 10 faz 10 anos que eu tô trabalhando sem parar imerso na cultura inglesa deve ser um choque mas tô precisando de um telefone novo pelo jeito pô tá em pounds ganhando em pounds uma coisa que eu acho muito legal que eu queria antes de falar das siglas só pra gente também não te segurar muito que aí é outro fuso horário mas você fala muito e com muito carinho do production designer do Martin Childs é e eu acho que seria muito legal falar sobre a sua relação com ele e com a direção de arte em várias entrevistas eu vejo você falando super bem disso e você falar um pouco também o ano passado na semana BC teve uma palestra falando do diretor de arte do production designer e do que abatava embaixo desse guarda-chuva então seria legal você falar do que você sentiu de diferença e se existe diferença um pouco disso e da relação com o Martin Childs talvez a diferença seja o que o Martin Childs fez na carreira dele eu sou fã número um de carteirinha de alguns de production designers no Brasil o Cássio o Tuller incríveis quer dizer inúmeros amigos que o Fred o Pinto já faz 10 anos que eu não trabalho no Brasil mas eu tenho grandes amigos e posso te dizer que posso até te falar de gaffers também de outros profissionais no Brasil que estão no mesmo nível dos outros do ponto de vista de concepção realização de tudo mesmo sem nenhuma diferença mas acho que é o histórico mesmo eu acho que talvez por exemplo o Martin Childs ganhou um Oscar fazendo o Shakespeare in Love então o trabalho dele com filmes de época é extenso e intenso o que não provavelmente certamente não é o caso do Cássio nem do Fred nem do Tuller então tem uma coisa que vai orientando a carreira do cara também que é cultural e que tem a ver com o orçamento que ele trabalha e tudo mas o Martin Childs é um um cara especialmente talentoso especialmente dedicado especialmente workaholic e especialmente doce o departamento dele é o mais doce de todos todo mundo é querido todo mundo é amigo todo mundo digamos o braço direito dele que é o Mark Raggett que é o set designer outro gênio eu tenho uma relação muito muito próxima sempre tive desde o Crown mais ainda com o que aqui se chama stand by art director na Inglaterra tudo que é stand by na frente é o sujeito que fica no set então stand by make up é a maquiadora que fica ali disponível stand by é um art director é uma pessoa que tem total conhecimento de todo o acervo disponível é diretamente tem acesso direto ao Martin Childs se precisar mas fica comigo no set o tempo todo então é essa pessoa com quem lidera e comanda os contra-regras e etc e tal e que mexe comigo e tira e fica do meu lado no meu monitor aquele vaso de flores ali a gente puxa um pouquinho mais pra cá então eu trabalho muito com o departamento de arte na pré forçando a barra pras minhas janelas serem aonde eu acho que precisam ser e onde a luminária tem que estar e onde o candelabro e depois no dia a dia essa pessoa é um tanto quanto o gaffer quase é a minha parceira no set mas o Martin Childs eu não sei exatamente traduzir ele é um cara incrível Oscar winner Emmy winner e o cara mais doce do mundo mais humilde mais tranquilo mas que me trata como se eu fosse sei lá irmão dele então eu por isso que a gente fica volta e volta e volta pro crown porque virou família 85% é eu vejo as pessoas perguntando coisas técnicas talvez a gente não tenha mesmo conseguido cobrir eu vi uma pergunta sobre F55 depois eu até posso falar muito rapidamente eu não sou um fotógrafo técnico a gente teve uma conversa eu e o Cauê um pouco antes eu fui a minha transição da película foi do vídeo pra película depois da película para o vídeo as câmeras digitais eu achei que a Alexa sempre me deu uma textura mais fílmica e eu gostava do sensor que é um pouco mais soft como esta como esta minha como a câmera do meu celular mas não óbvio que não assim mas ela era muito mais soft do que os sensores da Red e de outras e da Sony em geral quando eu tava preparando então eu fiz o Trash e fiz o Burnt com a Alexa Plus eu acho que era o que tinha na época quando eu fiz a transição pro Crown a Netflix exige um workflow em 4K não era possível fazer com a Alexa e eu fui pra 55 eu não gosto não tenho uma preferência pelas redes de maneira geral então fui na 55 e aí foi uma associação da 55 com as lentes vintage pancrow e os filtros que eu que eu tava usando e mais o haze e mais as cores dessaturadas no cenário no figurino e na o produto o projeto ele é pouco dessaturado na pós bem pouco ele já vem bem embalado na captação assim com essa com o haze e os e os e os tecidos e as cores o estudo das cores né mas desculpa então eu pulei só pra falar isso é um workflow em 4K depois agora a quarta temporada que eu acabei de filmar mas que só vai ao ar tomar no fim do ano eu fiz com a Venice que agora eu tô realmente fiquei bem amigo da Venice achou ela uma câmera bem bem legal mesmo melhorou bem da 55 né eu não era tão fã da F55 mas a textura da Venice tá gostosa tá mais filme tá e os NDs que ela tem e ela é muito user friendly e ela e esses dois esses dois como diz isso esses dois stocks como o próprio cara da Sony falou que ela oferece né o 500 2 e 500 eu achei bem legal também é muito legal você usou sensor em Super 35 ou sensor inteiro é como a gente tá ainda em 4K eu tenho impressão que é Super 35 mas também não sei dizer tô cropando né de alguma maneira você tá continuar com as pancras não agora eu fiz a primeira e a segunda eu fiz com as Cook Pancras e a terceira eu fiz F55 e mudei de lente para Super Speeds Zai Super Speeds e aí na quarta temporada eu mantive as Super Speeds mas mudei o corpo perfeito legal e deixa eu ver só o que que estamos terminando já a questão técnica uma curiosidade que eu achei boa que você me comentou também foi do HDR que você finalizou essas últimas em HDR e foi convidada para refinalizar regrade as primeiras em HDR também igualizando esse High Dynamic Range é eu filmei as duas primeiras temporadas não estava nem ciente que o output teria que ser eventualmente no futuro em HDR filmamos finalizamos em SDR e foi ao ar em SDR e tudo depois alguns shows acho que o Stranger Things e não sei mais não foram muitos eles remasterizaram para HDR mas a partir do Master SDR não é que a gente reconformou os episódios todos então alguns planos em que uma janela estava muito estourada e que a gente queria recuperar a gente foi ao material bruto e recolocou o plano mas a rigor a gente extraiu é um fake HDR vamos dizer assim na temporada 3 foi o contrário a gente corrigiu o cor em HDR e a partir dela é que saiu o Master SDR então agora a Netflix disponibiliza os dois então se você tem HDR na sua casa você dá play e ele já entende automaticamente não é nem você que seleciona ele já já oferece o file em em HDR então mas foram horas e horas de voo com o Acer que é o meu colorista e no set eu monitoro o SDR então foram muitas horas com o Acer que é um cara também muito didático que eu gosto muito de trabalhar eu achei tudo maravilhoso achei tudo o HDR tudo que você escutava dizer do 14 stops de latitude que a câmera te oferece que o negativo te oferece que a interface da 20 te oferece era achatado na transmissão quer dizer então nunca adiantou isso sempre foi um puta de um papo furado essa agora a Black Magic tem 14 stops ok mas no final da linha ele comprime então esse Dynamic Range pra quem eu não sou entendido mas o fato é que se antigamente no seu waveform o seu highlight era explodia o pico dele era a 100 nits que é o que a gente chama de 100% naquela escala agora são 1000 nits o que acontece abaixo daqui não mudou nada é o mesmo Range é exatamente o mesmo então quando você coloca lado a lado duas imagens uma em HDR e outra em HDR se elas não tem se ela ela é a mesma imagem se ela não tem nada clipando elas elas são idênticas você não vê nenhuma diferença entre as duas se tem algo clipando aí você vai dizer ah essa aqui é HDR porque você vai ver que as suas altas tem mais Range mas você está lidando com o Range das altas entendeu é ali que você sente mais que tem que cuidar um pouco mais na hora de expor estou finalizando dois projetos também em HDR é uma experiência mesmo que às vezes já trazer para o set já defendendo um pouco essa saúde do arquivo como você trabalha as altas e um trabalho próximo com a arte que entrega às vezes um pouco mais tem a questão da cor também se consegue ter mais eu acho que as câmeras eu digo eu costumo dizer que as câmeras digitais elas inverteram um pouco a ordem acadêmica de Key Light Bounce e Back Light porque a rigor eu hoje o meu Key Light é o meu Back Light muitas e muitas vezes então o sensor por exemplo quando eu tenho uma janela em quadro é muito comum eu checar no meu Spot Meter por exemplo e eu ver que eu estou expondo a pele a 40% no meu Wave Form mas está lá mas está lá está bom eu estou vendo o que está lá é para ser escuro eu estou protegendo um pouco minhas altas e aí quando eu vou para o Close que já não tem mais aquela janela em quadro e portanto eu posso expor um pouco melhor eu já não quero eu vou continuar com aqueles 40% que eu tinha então ele foi o what you see it's what you get quer dizer quando você assimila a tecnologia o teu LUT você aprende a trabalhar com aquele LUT que você desenvolveu com o teu DIT e etc e tal você já não precisa mais ficar compensando entendeu você vai pelo que era tão comum em negativo sempre você estava meio você dava meio stop para o negativo você dava um stop inteiro por 16 milímetros muitas e muitas vezes ah não precisa de um pouquinho de gordura precisa de um pouquinho de mais de informação para diminuir o grão para então no digital isso né você está mais livre um pouco para como falou o Dickens ele falou eu nunca mais vou filmar em película né porque eu porque eu durmo porque agora eu durmo agora eu vou para casa e o meu foquista também vai para casa e dorme então não muito bom eu não eu vou filmar em película ainda na vida a película está voltando né mas eu gosto mas eu gosto eu gosto do digital eu gosto eu acho que a gente conseguiu né dos maiores elogios acho que o Crown tem é que é filmico né que ele tem uma mas é legal porque você só estende a gama de ferramentas para poder trabalhar e fazer os projetos né você pode ter 16 35 com a variedade de emoções o sensor da Sony nova com o sensor da Alexa com o sensor da Canon né eu acho que a única coisa que o negativo perdeu mesmo em relação ao digital é externo à noite né externo à noite é com outro mundo é virou outro virou outro jogo game é a câmera vendo mais para os olhos né exato é impressionante mas a minha câmera do meu celular está piorando cara não é possível isso eu acho que é horário deve ser o fuso horário caraca está ficando mais embaçado esse negócio está calor aí a calefação eu vou comprar um telefone meu telefone realmente é é tiozinho já é tiozinho é vintage antes de abrir para a pergunta queria só falar um pouco né Adriano Goldman ASC BSC ABC né falar um pouco dessa inclusão nessas associações que eu acho que é muito legal é um puta mérito né eu acho e então queria falar de cada etapa desde da ABC como as outras também quando você ganhou a sigla olha eu claro que te falei que desde que eu entendi o que significava essa sigla eu já achei legal né já achei que eu que era um um prêmio bacana de ganhar conquistar na vida mas eu mas eu mas eu fiz nunca nunca fiz muita política assim nunca realmente pedi nunca fiz o meu daí quando o Trash foi para para o Camera Image no na mostra competitiva eu o Camera Image é um sucesso mesmo e tem sempre tem os as lendas lá da ASC que vão e tal e aí eu fui abordado por dois né por um francês que chama Denis Lenoir lá falou que lindo seu trabalho e nananana e que já deu uma lógica que ele devia ter dado uma sondada você tem vontade de ser membro da ASC e tal eu nem acreditei direito né eu acho que naquela altura tô tentando me lembrar eu conheci também o Caleb de Chanel que depois logo depois me indicou pra ser membro da academia porque eu sou membro da academia antes do que eu sou ASC que ótimo então eu acho que o Denis talvez já soubesse disso também e talvez o Caleb já tivesse também lá falado alguma coisa daí o Afonso Beato tava também nesse mesmo ano lá no Camera Image e veio e reforçou mas o ASC você precisa de três cartas de recomendação mais uma mala de dinheiro e mais uma entrevista que você tem que ir lá fazer uma 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 saia justa lá com a galera é ABC é mais fácil viu gente quem tiver aí quiser entrar são duas cartas de recomendação só e daí aí eu fiquei com essas duas cartas muito fiquei com essas duas cartas vou te falar acho que uns dois anos e falei ah o que vai acontecer acontece um dia vai ter uma terceira aí você juntou o dinheirinho assim falou vou fazer a poupança vai que chega a terceira carta não 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 sabia de fato e daí o meu former focus puller aqui que hoje é meu operador de câmera meu grande amigo foi ainda é parceiro do Seamus Magarve em vários filmes ele era foquista do Seamus depois agora ele é operador de câmera do Seamus então ele aí eu contei essa história pra ele falei é uma hora dessa vai rolar porque eu já tenho duas cartas e não sei o que não sei o que e aí mesmo no mesmo dia depois fui entender isso ele saiu terminou essa conversa ele saiu ligou pro Seamus e perguntou pro Seamus se ele topava ser o terceiro sponsor aí o Seamus mandou e aí aí você recebe um e-mail dizendo que agora o processo avançou e tal e aí eu fui lá fiz pronto saiu o ABSC começou a acontecer diferente eu fui convidado pra ir numa um jantar depois numa festa depois numa premiação depois eu fui indicado com o Crown da primeira temporada e aí o Seamus veio de novo e perguntou se eu se eu gostaria que ele indicasse pra BSC também e a BSC você precisa de uma pessoa e mais um segundo não são exatamente duas cartas do mesmo valor mas você precisa de duas pessoas aí eu entrei na BSC também e é isso eu acho incrível né é um pouco de letrinha demais hoje em dia mas é muito legal o que eu vou dispor eu acho que eu sou o primeiro BSC brasileiro então isso tudo eu não e foi tudo feito meio assim entendeu do jeito que a gente teve essa conversa indo fazendo com os amigos ralando ficando doente não comia direito no México daí come direito não sei aonde daí se arrepende faz um longa que fica mais ou menos aí é horas de voo né horas de voo mesmo porque porque não tem eu não estudei cinema eu não então é essa é é a experiência né de acertar de errar de ouvir de escutar a gente falando quando eu fui de novo no Câmera Imagem com o Daudry e teve lá um Q&A um negócio de perguntas que uma menina perguntou pra ele espertamente qual era a fundamental diferença do ponto de vista dele de trabalhar no teatro no cinema e tal e ele foi muito gentil ele disse olha eu gostaria muito de responder essa pergunta mas ela é muito longa essa resposta porque ela diz respeito a questão da busca da verdade e essa é alcançada pela repetição no teatro ela tem um caminho que é assim no cinema é assim então tem diretores que acham que no cinema você alcança ainda assim pela repetição tem outros que acham que não eu nunca tinha escutado ninguém na vida o cara sentado do meu lado falar da própria da própria profissão entende com o tamanho com o cara que estudou a porra toda estudou o negócio todo então eu isso me faz isso faz muita diferença então se eu hoje me convidaram pra ser parte dessa turma se essa turma acha que eu tenho estatura pra fazer parte eu acho legal pra caramba e acredito mas isso não muda nada não muda o jeito que eu trabalho nem o jeito que eu me dou com as pessoas a gente escuta histórias que o Kaminsky é grosso que o outro é não sei o que eu ok sei lá cada um claro que a gente perde a paciência claro que você fica frustrado eventualmente você tem um dia de trabalho ruim mas eu ainda gosto muito do que eu faço então é melhor melhor gostar do que tá fazendo algumas pessoas que eu trabalhei que já trabalharam com você bastante falaram muito disso assim da sua característica de dedicação ao trabalho de intensidade de dedicação e eu acho muito legal acho que dá pra ver isso assim no seu trajeto que todas as oportunidades que você teve você desempenhou muito bem assim entregou com excelência então acho que isso expõe na sua na sua trajetória é sempre sempre com um monte de gente junto comigo não claro com certeza mas estava lá né trajetória é eu acho que vale a pena abrir um pouco pra perguntas né porque é só pra ter um pouquinho de rodada de perguntas porque senão você já vai estar entrando no amanhã né aí é eu acho que eu acho que faltam não é isso faltam 20 minutos pra acabar essa hora não é isso sim então vamos até vamos até ela tá ótimo é vamos lá perguntas gente tem um lute que foi junto com o Ace a show que é o colorista e o John Paxton que é o meu de IT a gente depois dos primeiros testes de câmera não testes de câmera testes de maquiagem figurino né quando eu tinha de fato o ator e a atriz lá a gente usou aquele material pra desenvolver um lutezinho mas não é nada muito rígido não é meio é meio um Rec 709 dessaturado um pouco assim é um entendi é uma dosada em cima da base né é é porque eu não quero ficar monitorando em LogC ou em RAW e tal que eu acho muito deprimente é um pouco e também o material é todo entregue pra edição com uma cara também né dá uma consistência né uma linha é legal mesmo eu tenho gostado também da de trabalhar com lutes é o meu de IT não trabalha no set comigo ele trabalha ele tem uma van preta que ele tem todo o equipamento dele dentro da van ele fica sentadinho lá e ele visita o set vem pega o card volta pra lá pega o card volta pra lá pega o card volta pra lá o meu set sou eu eu tenho dois monitores técnicos Odyssey 7Q sei lá com dois com dois controles remotos de íris das duas câmeras então eu exponho eu eu exponho eu não grito diafragma pra ninguém você tá lá com a mão na eu exponho o tempo todo e eu faço muita correção de exposição durante o plano muito muito tempo todo tempo todo mexendo no diafragma então ele fica fora eu não preciso dele ele só vem e leva lá ele faz uma ponte ele é impecável eu não sou nada sem ele mas eu não quero ele no set comigo não muito legal ele faz ajustes depois uma dosada ou outra pra entrega dos deles né um CDLzinho é não esse é o workflow dele ao carregar ao fazer o backup ele já tá corrigindo tudo tá perfeito é isso é uma pergunta você quando você foi pra lá você sentiu existe algum tempero que você trouxe daqui pra lá que eles sentiram como diferença assim América do Sul Latinos tem algum algo assim uma cinematografia que você acha que você levou pra fora não sei se na cinematografia porque talvez isso seja muito pessoal óbvio que eu sou brasileiro eu exercitei na favela o meu ofício então acho que tem talvez uma capacidade de improviso tem uma capacidade de entender no caso acho que da gente que a gente vai fazer o filme com aquilo que a gente tem ali na hora então você não tá você não tá mais pensando no teu orçamento no tamanho que é o projeto que você tá tocando você vai fazer com aqueles recursos ali aquela câmera aquela lente aquela luz e aquele é o cenário então aquele é o seu dia de trabalho em vez de ficar pensando muito no tamanho do projeto inteiro que você tá fazendo acho que a gente consegue também diminuir a escala e focar naquilo que é mais local e mais iminente mas e eu acho que tem um pouco da coisa de uma de uma atitude de colaboração de mexer em tudo e não pode não é pra mexer nos Estados Unidos não pode mexer não pode o cara vai olhar feio vai dizer que entendeu então lá agora eu já conquistei isso também o departamento de arte então tem a gente mexe muito nas coisas e acho que em geral talvez agora exista também como tem em todo lugar uma geração de fotógrafos mais novos ingleses americanos que também tem uma outra conduta mas é coisa é um pouco mais compartimentada vai ser difícil vai ser difícil ver um fotógrafo inglês ajoelhado embaixo do criado mudo da câmera da cama da rainha porque ele quer ele quer de fazer de merizar o 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 aquele seu jeito de improvisar né e de resolver que vem um pouco desse background de uma certa guerrilha que eu lembro lá no câmera imagem encontrei um produtor inglês que falava assim acho que na época que já tava rolando de crown que ele falava vocês latinos são muito inventivos a linguagem de vocês assim você já tava lá acho que morando em londres é acho que eles acham isso eles acham isso eu não sei se eu acho isso de mim talvez sim talvez seja talvez seja inventivo eu acho que uma coisa que eu fui conseguindo e isso foi falado pelo Daudry que eu também não percebo mas ele percebeu é que eu fico frustrado a minha frustração de fotógrafo ela dura bem pouco então eu crio poucos problemas de relacionamento com o diretor nesse sentido eu fico frustrado muitas vezes eu demonstro a minha frustração quando a última quando a realização é que essa cena vai ter que ser iluminada de frente por exemplo vai ter que ser front lit essa cena eu sempre vou torcer o nariz e daí vem alguém e me explica no caso por exemplo eu te dou um exemplo todos os encontros que a rainha tem com o primeiro ministro são naquela mesma sala que tem uma sala que tem uma parede curva com janelas e tudo e é sempre filmado do lado de dentro é sempre filmado do lado escuro para quem é fotógrafo talvez fique claro isso então eu estou sempre do lado que é mais escuro do rosto da pessoa mas uma cena outra cena um capítulo outro capítulo outro capítulo até a hora que teve alguém e falou vamos filmar no outro ombro essa cena e vamos filmar o geral da janela para dentro sem janela da janela para dentro e aí aí de novo eu acho legal sabe por quê? porque eu nunca fiz então agora eu vou ter que dar um jeito de ficar satisfeito com o meu trabalho com o look com o desafio que o cara me ofereceu entendeu? eu acho que o diretor também chega um momento que se você conquista uma solidão porque você trabalha eu acho hoje em dia entre nós aqui a minha modéstia a parte eu acho que o Spielberg já não deveria mais estar trabalhando com o Kaminsky porque eu acho que cria uma coisa cômoda onde o fotógrafo toca o negócio o Kaminsky vê locação o Kaminsky decide o Kaminsky que é ótimo eu entendo o conforto que isso causa mas aí o fotógrafo deixa de ser cutucado pelo diretor porque você ganha uma importância tão grande gerencial que então eu gosto de ser cutucado o Ben Caron por exemplo que é o diretor agora com quem eu mais trabalho no Crown que agora é o lead director do Crown é um cara muito mais jovem e ele a gente se adora e se respeita mas ele é um cara que ele vai e me cutuca ele cutuca sabe ele quer saber como faz como faz de noite como faz para passar por cima como aquele episódio de deslizamento do avalanche quantos desafios ali a gente teve que resolver juntos e tudo então é bom as parcerias são boas mas os novos encontros eles também são bons porque você está sempre na ponta do pé sempre vai te exigir algo novo sai de umas zonas de conforto muito bom isso é incrível exatamente muita gente perguntando as suas referências onde você busca referências e como você lida com o roteiro referência eu não sei eu não tenho uma metodologia eu como te falei eu sou ainda sou uma pessoa bem low tech então eu assisto muito filme e me informo muito visualmente mas eu não tenho uma fonte de pesquisa do ponto de vista tecnológico técnico eu acho que as referências elas vão surgindo para cada projeto para cada assunto no caso do Crown eu insisti muito que a gente não usasse referência de cinema a gente estava vindo aqui na Inglaterra eles estavam vindo do Downton Abbey então era um risco muito grande ser comparado ter o Downton Abbey mencionado no momento desse os outros filmes sobre a rainha a rainha que foi fotografada inclusive pelo Afonso Beato já não me servia como referência porque aquela era uma história contemporânea e eu estava começando na década de 50 a gente foi meio vou te falar que para o Crown a gente foi meio sem referência a gente viu alguns livros de fotografia de eventos que de fato aconteceram e que eram retratados naquela por exemplo vou te dar um exemplo mais recente a saída do Rally Paris-Dakar em Paris em 1983 então a gente foi lá ver a foto as imagens de arquivo a imagem de arquivo da coroação da rainha então essa pesquisa sim uma pesquisa intensa sobre o período mas não e do ponto de vista para o designer para o props para o figurino a cerimônia foi repetida quase a perfeição para mim mais ou menos a gente tinha o desafio de misturar ser capaz de misturar aquilo com imagem de arquivo mas mais ou menos também então você vê que os planos médios e closes da Claire Foy durante a coroação eles são mais bonitos do que ou mais digamos mais cuidados eles seriam lá se o approach tivesse sido mais puramente realista ou mais naturalista eu quero ver o olho dela está estalando então eu sei de onde minha fonte tem que vir de fato numa igreja como nessa numa catedral como essa mesmo a fonte mais dedicada e direcionada à rainha estaria vindo de 10 metros de altura isso não me interessa esse ângulo repetir esse ângulo não me interessa então aí a gente faz menos real então essas pesquisas aconteceram mesmo até pra eu ver e falar nossa que horrível essa luz no trono da rainha isso eu não quero é porque era iluminado pra BBC era tudo iluminado com par 64 chapado tudo muito intenso então teve que melhorar então tem uma pesquisa forte de histórica de embasamento mas não acho de pesquisa referência visual tá ótimo perfeito algo que eu vá levar algo que eu vá levar pro colorista depois e dizer ó isso aqui é o que isso não houve mesmo a gente tava muito anti anti Daltonab anti Cinderela anti Glamour sabe isso era no pós-guerra a temporada começa acabou de terminar a segunda guerra você pode ver o palácio tá meio caído a pintura meio caída então tá tudo meio rundown tudo meio cansado não eu achei demais esse approach acho que encaixou e deu essa potência que tem a série assim de você falar de uma realeza mas você conseguindo se sentir conectado com ela né por esse tom porque senão você transforma em outro mundo você transforma em contos de fadas né é e outra coisa do ponto de vista meu individual da minha trajetória do meu gosto eu diria que o episódio 4 da temporada 2 que ganhou esses prêmios todos foi a melhor coisa que eu tinha feito até então o episódio 3 dessa temporada última que é o da da escola e o episódio 7 que é o dos astronautas eu acho que são das melhores talvez as melhores coisas que eu já fiz e agora na temporada 4 tem um episódio que eu acho que é a melhor coisa que eu já fiz o que eu quero dizer é que o Crown continua sendo grande desafiador estimulante o suficiente entendeu é porque eu podia estar te dizendo o contrário olha essa quarta temporada é mais ou menos eu acho que agora já está meio cansando entendeu não eu estou não você está com gás todo é estou afim agora ia acontecer um ano muito bom porque como eles só precisam de mim em março abril do ano que vem eu ia ter um ano livre eu ia fazer um longa ia fazer outras outras coisas para depois voltar mais amarradão ainda agora não sei agora realmente não sei o que vai acontecer mas ninguém sabe vamos esperar para ver vamos encerrar você tem algum conselho para dar para essa galera toda aí vendo todo mundo está pedindo conselhos aí olha se a maioria das pessoas que estão me vendo a temporada 4 não saiu ainda se alguém está perguntando a temporada 4 a gente está ainda quase terminando ainda vai ter umas 4, 5 diárias bom conselho putz conselho é um negócio muito ruim eu gosto do então vou repetir o Roger Dickens e vou dizer que eu tenho muito orgulho do que eu faço e eu tenho muito tesão no que eu faço e muito estímulo eu acho muito importante a ajuda a colaboração do fotógrafo eu acho maravilhoso esse ofício de ser diretor de fotografia porém o filme é do diretor e ele deve ser o contador da história ele deve ser então se ele ainda não é o contador de história que você queria que ele fosse ajude ele a ser porque você só vai sair orgulhoso satisfeito do filme que você está fazendo se o filme fica bom não adianta a fotografia ser linda é aquele filme é bonitinho mas não pegou então não adianta a partir do momento que você entra no navio que eu gosto de fazer essa analogia também e que o designer entra no navio antes do que eu e depois eu entro lá e depois entra o outro esse navio tem um cara que vai do começo ao fim nesse negócio é o diretor então é sim claro que a gente tem que escolher bem os parceiros claro que você tem que ter a sorte de encontrar um cara que é diretor e outra dá pra sim durante a pré cobrar que ele seja diretor e que o outro seja produtor entendeu e que ele apresente também respostas e não só perguntas etc e tal porque existe também tem diretor que apresenta mais perguntas do que respostas e tem diretores que apresentam mais respostas do que perguntas então precisa ver com quem você gosta mais de trabalhar tem gente que já vem com a cabeça mais pronta a gente falou do Fincher tem outros que são como o Dauver que nunca vai desenhar um storyboard na vida dele não quer não quero não quer não precisa ele precisa ser forçado a ser metódico porque vai ter custo porque tem VFX porque tem algumas aí ok ok eu entendi eu preciso dar um parâmetro para outras equipes para mim para eu estabelecer o meu mise en scene e dirigir os meus atores e filmar eu não preciso desenhar nada então tem esses caras por aí né ótimo conselho incrível bem muito obrigado aí pelo papo eram pra ser duas horas foram três pô incrível incrível achei que pô três horas maravilhoso três horas melhor adorei 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 muito mesmo tomara que a gente consiga fazer tomara que a gente consiga fazer tantos que dê pra ter mais um ainda exato vamos continuar tem que virar podcast tem que virar tudo aí pra é conteúdo quem é o próximo quem será o próximo então isso que eu vou falar nessa quinta-feira dia 2 de abril a diretora Heloísa Passos será entrevistada pelo Azul Serra duas pessoas queridíssimas demais tem que ver na segunda-feira dia 6 de abril o Lula Carvalho será entrevistado pelo Júnior Malta que foi jogado por bastante tempo hoje é diretor de fotografia super talentoso vai ser demais e no dia 6 de abril César Charlone será entrevistado pelo Luba Sérgio também não conheço a Lu não conheço a Lu mas que tarefa bacana não vai ser demais então estejam nas próximas e meu muito obrigado aí boa noite pra todos Cauê você mandou muito bem mandou o Luba Sérgio e o Luba Sérgio